2024 São Paulo e Rio de Janeiro O ano mal começou e o Ulisses Campbell do céu já chegou com muitas e muitas histórias para contar Com o blog novo no ar, o escritor conta que Suzane von Stolfen fechou e abriu a lojinha Teve filho nascendo no dia do aniversário de seu ex-amor eterno Daniel Cravinhos E ainda teve também parto com segurança digno de celebridade internacional Flor de Lis ficou solteira, advogados revelam os milhões que ganham em casos midiáticos E ainda tem mais, muito mais chegando Confira agora o bate-papo que vamos ter e nos divertir juntos Vamos todos, ele, eu e você Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Adoro porque a gente aqui fica dublando Aliás, o Ulisses me dubla que é hora para te falar, viu? Então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais Se puder, seja membro, se puder estar tudo certo desse evento com a gente aqui nessa live que eu estava esperando muito E aí a gente sempre fala, não, essa daqui dá uma super live E volta, eu estava com saudade de você, faz 10 dias que eu não te vejo, Ulisses É, eu estava em Brasília A gente estava comentando, o dia que vazar eu imitando você, você cancelado Mas eu já pus, você me mandou um vídeo, eu coloquei no Instagram Mentira Eu coloquei no Instagram Eu saberia Eu te marquei na época Você me mandou, ele me mandou um vídeo me imitando ali Eu mandei para todo mundo ver Eu carrego na tinta, lógico Lógico, espero que não seja assim Ó, estamos aqui com a Mari Klopfer A Nutrir para Existir Olha a Mari aí Ela está sempre com a gente no canal Mari, é um prazer ter você aqui pessoalmente Estou muito feliz Muito obrigada por estar aqui É palpável O que você gosta tanto do crime? Olha, não é nem o crime, eu gosto do comportamento Ah, é o que eu também gosto Eu amo o corpo humano e o sistema nervoso faz parte do corpo humano Isso aí E a forma como vocês abordam realmente o crime Eu acho que o diferencial é Porque como a gente, a maioria das pessoas que escutam nunca teve essa vivência Ao você escutar a história de uma outra pessoa É aquilo que você fala Você vive, você aprende com a situação do outro Então eu acho isso incrível Eu gosto muito disso É o que me fascina também Por isso que eu gosto de ter os livros por isso É que você invade a vida Você não fica no crime O crime, ele existe Ele vai ser o que vai motivar a gente a chegar até o fim Mas para chegar até o crime Você precisa entender muita coisa É legal porque além disso, dessa coisa do micro ter um macro Porque o crime, a gente contando, escrevendo, relatando A gente vai registrando a história do país Porque ela também é contada pelos crimes Pela história da sociedade Pelo maneirismo Você consegue entender até moda É Isso Tu sabe que eu estou com uma visão agora mais bem elaborada Porque eu estou indo de vez em quando Tento ir duas, três vezes na semana Nos arquivos da justiça aqui de São Paulo E eu estou vendo os crimes que eram cometidos Crimes assim, cometidos, investigados, julgados No passado, tipo na época do Império Galerias de cristal Sim Não, bem antes Antes Ah, Império é antes É que eu estou muito lá atrás Eu estou, por exemplo, no crime cometido pelas pessoas escravizadas Contra, ou contra os seus patrões Ou contra as outras pessoas escravizadas É um negócio bem interessante Porque vem alguma coisa nova? Que eu não estou sabendo Não É mais pesquisa mesmo É um estudo Eu fico pesquisando Sabe, isso é um garimpo Eu estou garimpando Você vai começar a mexer nas coisas Não sabe Pode dar em nada Sim Mas pode dar em alguma coisa Pelo menos um O que que é? O microfone? O meu? Mas ele está com a boca no microfone Tá Oi? Estava agora? Está bom? Tá Fala Tá Tá Você está Tipo que ele tem quase Não, é Ele está na mesma distância que eu estou Vai Daí Você está garipando Pode falar o que você quiser Ou seja A coisa que é legal É que você deve pegar os processos Até a forma de escrever mudou demais Sim Sim É porque Como contar uma história A gente conversa muito sobre isso Quando você trabalha com isso A gente tem que ir muito além Do que está no teu A vista Tipo Ah, essa mulher matou Com dez facados Mas, cara Você tem que ir muito além disso Você tem que saber o porquê da coisa Como isso se encaixa na antropologia Na sociologia Saber como era esse tipo de crime Como o crime evoluiu, né E a gente tem hoje, por exemplo Um que eu acho que é um marco No estudo do crime Que são as redes sociais, por exemplo Total Porque você vê hoje Cara Você vê o Instagram Dos grandes veículos de comunicação Assim, os que são considerados nobres Como Globo, Estadão, Folha, Veja Eles estão proliferados De cena explícita de crimes Alguns ainda se dão trabalho ali De borrar um pouquinho Metrópolis Mas acho que o Metrópolis Está ali numa outra prateleira Eu até já espero um pouco Isso do Metrópolis Você está falando mais dos tradicionais Que nunca Por exemplo Eu sempre trabalhei nos tradicionais E isso sempre foi um tabu Não Tipo, sabe A gente bota no texto Mas não bota na imagem Era inviável Pegava até mal para o repórter Propor para um editor Tipo, na década de 2000 2010 Você colocar uma coisa explícita dessa É porque na década de 1990 Se colocava Porque eu lembro da Daniela Pérez Morta Em página dupla da Veja Não, então Mas aí Aí que está Por isso que eu falo que Vai mudando Vai se organizando Exatamente Na minha época De jornalista Eu cobria cidade Na década de 90 Na segunda metade Da década de 90 E os jornais tinham Editoria de polícia Que inclusive Era mais lida Era mais E tinham os jornais Especializados nisso Diário Como é que era? O Diário de São Paulo O Extra Aquele Notícias Populares Notícias Populares Total Eles vendiam O Extra Chegou a ser um dos jornais Mais vendidos Às vezes eu faço uma thumb Eu chamo o Aru Ele fala Está notícias populares demais É, então Mas assim Eu sempre defendo Que isso existia Porque a sociedade Consumia Sim Porque se a sociedade Não consumia O leitor Não consumia Aquilo não existiria E aí Só que o que aconteceu Eu acompanhei A mudança No perfil editorial Dos grandes jornais Eles acabaram Com a editoria de polícia Isso começou Principalmente Quando Os movimentos De direitos humanos Começaram a ter Mais visibilidade Aí começou A pegar muito mal Para a gente explorar O crime pelo crime Porque a notícia era assim Morreu Já queria saber Quantas facadas Cadê a foto É, morreu com 12 facadas Não era Morreu E quer a historinha Em forma de crônica Não quer saber Se aquilo já foi julgado Se é réu Se é indiciado Se o inquérito Está pronto Não, eles querem logo Com sede mesmo Para a história E aí acabou Tipo aquilo ali Os jornais Ficaram mais nobres Foram ficando caros Eles foram Aí ficou dividido assim Olha, quem quer isso Compra O jornal Que ainda tinha uma coisa Beto Os grandes veículos Eles tinham o Jornal Nobre Que era o carro-chefe E cada Jornal Nobre Tinha o seu filhote Que era O Jornal Mais popular O Estadão Era o Jornal da Tarde Jornal da Tarde A Folha Era o Teatro de São Paulo O Globo Era o Extra E por aí vai Tipo Eu trabalhei lá em Belém No Jornal O Liberal Que ele tinha O Amazônia Jornal Tinha o Agora A Folha tinha o Agora também Tinha o Agora Aquela foi mudando Foi mudando Porque eu acho que o Dia de São Paulo Eles venderam O Dia Ele começou Bem tabloide Só com sangue E mulher Pelada na capa Mulher quase pelada Na capa Para vender Mas ele conseguiu Ao longo do tempo Meio que Também se modernizar Ele acabou ficando No jornal Mais respeitado Só que hoje Todos voltaram É porque as mídias sociais Você tem os vídeos Você tem as mortes Uns ainda põem um blur Assim no tiro Outros já estavam Com o tiro na cara mesmo É uma coisa impressionante Sim Carro que capota É É o carro que capota É tragédia Tem umas coisas que eu passo Sim É Tragédias Carro que capota Explosão tudo Eles mostram tudo Porque atrai As pessoas Sim Eu gosto de ver Como a Mari está falando Que é o que eu gosto muito Que o canal seja assim E eu acho que você também Tem a mesma visão Que é o comportamento Que faz Mais do que só ficar No crime pelo crime Agora vamos começar Uma coisa Antes você falou Que tem beijo Cadê os teus beijos Para quem você quer Você falou que você quer Mandar beijo agora É porque eu esqueço Dos beijos Vou logo mandar Vou mandar beijo Para Para Vivian Que é lá Que me ajuda muito Agora ela virou Minha assistente A editora Finalmente contratou Uma assistente Olha Vou mandar um beijo Também Para o Júlio Que também Me ajuda muito Ah Por enquanto Para isso Tá bom Então Eu vou mandar um beijo Para Delândia Elisa Milanês Esse que veio aqui Uma vez Uma gravação Que estava fazendo aqui Delícia As pessoas Traduziu Para a gente Olha Não Eu quero mandar Mais um beijo Também Espera aí Vou aproveitar Vou mandar um beijo Para os meus editores Lá do blog Põe a boca No microfone O Luan A Sibeli E o E o Mergulhão Aí vou também Aproveitar e mandar um beijo Para os meus guardiões O Fidalgo A Juliana Os advogados Que Que seguram As minhas tretas Quero conhecer eles também Quero poder mandar beijo Para eles também Então A Delândia A Delândia Que mandou para a gente Ah é É uma delícia As coisas Você já comeu? Já comeu O Luan Está envenenado Tem queijo Não vamos contar para ele Que ele não come Ele sempre come Já vou comer Porque senão vai ficar Você come Depois que você comeu Eu como Já comi Eu não sei você comendo Você comeu Eu só não vou comer Porque ainda vou falar Depois Outra coisa Estou pedindo muitos ingressos Para a live De um milhão De inscritos Que eu já estou antecipando Espero que a gente esteja Com um milhão Senão vai ser uma live especial Que seremos Ulisses Rosângela Monteiro E eu Primeira vez Com os três juntos Que vocês vão ver na vida Depois a gente vai de novo A gente está segurando Porque a gente é convidado Para aparecer os três Há muito tempo Sim A gente está Protelando e segurando Vai ser agora Dia 28 De fevereiro De 2024 Tem um QR Code Aqui Que você acessa Para poder garantir O seu ingresso Tá bom? Aqui na Avenida Paulista Estão um dos endereços Mais famosos Do Brasil E a Mimi Breve Ali está fazendo aniversário Hoje 4.1 Na beira da piscina Para me deixar com inveja Um beijo Para a Mimi também Que eu acabei vendo Aí já mando um beijo Então garante o seu ingresso São poucos lugares É um cinema Aqui na Avenida Paulista No Conjunto Nacional Cine Marquise Que é um cinema lindo Para mim Eu fiquei muito feliz De fazer lá Meio emocionado Até porque ali Já foi o Cine Arte Onde a Mostra de São Paulo Estreia Era o antigo Cine Bombril Era o antigo Cine Bombril É um cinema super icônico Da cidade de São Paulo Eu já fui várias vezes Neide É lindo É assim O cinema está super bonito Ele está super E muito porque é perto de casa Adoro e aperto Além de tudo Você chegou a ver no Astor Também Onde já era a livraria de agricultura Sim Que era gigantesco Ele tinha mil e cacetadas De lugar Era até demais Ai, mas eu pegava aquilo lotado Imagina, eu vi Titanino Tanta coisa Não, eu me incomodava naquele cinema Porque ele era tão cheio Que eu acho que ficava E desconfortável É, e eu acho que E tinha um pé direito altíssimo E eu acho que as pessoas conversavam demais Da metade para trás O povo batia papo E tinha cinzeiro As pessoas entravam lá para sentar e conversar Ele ainda tinha o cinzeiro Da época que você podia fumar no cinema E como era muito grande As pessoas se levantavam o mundo Eu não gostava do cinema Eu ia muito Eu fui muito a esse cinema Desde a década de 70, 80 Então eu tenho uma afetividade Por esses espaços aqui no Conjúdo Nacional E fazer essa live do Um Milhão com você Com a Rosângela E nesse lugar Para mim Eu acho que nem dos meus sonhos mais impossíveis Eu estou muito feliz Eu vou até comprar roupa nova Ah, eu também Vamos comprar Vamos comprar Vai ser uma live que vai começar Seis e meia, sete horas da noite Vai ser mais para o fim do dia Por conta de ser Vai ter sorteio de livro Vai ter sorteio de livro Vai ter sorteio de muita coisa Vai ter sorteio para quem está lá Vai ter sorteio para quem está fora Vai ser Eu ia falar televisionado Mas vai ser streamado também Vai estar no canal Vai ser ao mesmo tempo no canal Porque são 300 lugares Então você não tem Mesmo que a gente gostar Quisesse muito Não dá para pôr todo mundo Então para que as pessoas possam assistir também Vai ter interação com a plateia? Vai Vai ter Não é o tempo inteiro Porque senão a gente não consegue Mas vai ter perguntas Vindas A gente está organizando Para as pessoas que estão ali É legal, né? Sim, é legal É a gente conversar E essa proximidade é muito bacana também Por isso que eu gosto de receber pessoas aqui Que depois Sempre rola um bate-papo também Então Os ingressos estão aí Que estão perguntando bastante O sorteio de hoje São dois boxes aqui Autografados do Ulisses Olha que box Abre na geral Está aqui Mulheres Assassinas Mulheres Assassinas E está fantástico mesmo A atualização Inclusive eu tenho falado muito Eu fui nos podcasts Eu não sei quem me perguntou Eu falei Você já leu o livro do Ulisses? Eu falei Então tem que ler Qual podcast? Algum lugar que eu não leio O Vilela não lê, né? É a mulher dele que lê Mas ele é honesto Ele não mente, né? Ele não mente O Vilela fala que não E esse daqui Os recados que eu precisava dar Aqui da entrada Ulisses Eu gostei muito de saber Que você está fazendo Essas pesquisas Que isso dá muita coisa legal A gente quer escrever Um roteiro de cinema Isso daí pode ser Sim, a gente tem tanta coisa Que a gente quer, né, gente? A gente quer tanta coisa Mas a gente vai fazer O importante é querer Se decidir a fazer Um dia sai Só precisa de tempo É Eu preciso me organizar Eu descobri que eu sou Uma pessoa muito bagunçada No meu trabalho Vai comer Vai comer, né? Eu esperava você engolir E dar dez minutinhos Para ver se... Mas eu já chego Na casa do Ulisses E ele está com um bolo Você quer um pedaço de bolo? Não, Ulisses Não quero Não, eu acho que você quer É bom, é um doze Come um pouquinho Daí ele dá o prato Fica me vendo Como eu Falei O que você está fazendo? Eu estou vendo Você está envenenado Porque me deixaram aqui E você está me entregando Eu acho estranho As pessoas mandarem comida Para mim Eu acho muito estranho, gente Chegar Eu vou lá O porteiro fala Que tem um bolo E o bolo numa caixa Tu vê que é um bolo Lindo bolo, né? É, eu fico com medo Aí a outra mulher mandou Uma caixa de jujuba E uma jujuba Porque ela ainda bota assim Ah, eu que fiz A jujuba Ela é artesanal Aí fica mais de medo ainda, né? Porque você sabe Que as coisas industrializadas Elas são mais difíceis De serem envenenadas Apesar... É Serem batizadas A Amanda Partata Ela envenenou em cima De um pote de bolo De uma doceria, né? Mas não era Feito de escala industrial Não, não Estou dizendo Ela fez Ela envenenou em cima Dessa possibilidade mesmo Tem um O promotor me contou Lá de Itaubaté O que executa a pena Do pessoal de Tremembé Que tem um preso Que envenenou Quer dizer, tentou envenenar Ele não chegou a morrer Que é numa sobremesa De negócio Aqueles meio Aquela sobremesa mole Sei, é gelatina? Não É tipo aquelas de É uma aquelas Bem tão famosa Quanto pudim Tipo pudim Mas ela é Não sei, tipo um creme Aquela feita de maisena Esqueci o nome O que é, gente Que é feita de maisena? O Arué que sabe Beijo de moça Dedo Beijo de moça Dedo de moça Sei lá Alguma coisa de moça É uma mocinha É Não sei E aí envenenou Só que tu sabia Que não é fácil A pessoa morrer Por envenenamento Eu descobri isso Fazendo o livro Da Flor de Lis Por exemplo E também a resposta Depende muito Do organismo Exatamente O mesmo veneno Que não matou Nem fez cócegas No Anderson Do Carmo No marido da Flor de Lis Quase matou A Cristiana Uma das filhas dela Que tomou um suco De laranja Envenenado Ela foi parada Numa UTI Quase ela morreu Chegou até Entubada E ele não Ele só deu Uma úlcera Que aí foram fazer Um negócio lá Descobriram que ele tinha H. pylori E disseram Não, é H. pylori E qual foi o veneno Que eles foram colocando Para ele? Cara, tu sabe Que nunca se chegou Ao produto real Eles falam que era Arsênico Só que depois que O arsênico Teria feito mais estrada Que é muito difícil De achar o arsênico Também Tu não vai ali Aí depois Eles disseram Que era o cianureto Ou cianeto É Mas aí tem muitos venenos Que são similares a esse Que são vendidos Para Que são vendidos Em Casas de produtos agrícolas Sim É tipo O chumbinho O chumbinho Que ainda se usa isso Que eu não entendo Que é devastador também A gente tem vários casos Envenenadores Mas o chumbinho Se você colocar O chumbinho Numa comida Tu percebe O gosto dele E fica azul Exatamente Mas tem esses Que eles usaram Num frango Num chambito E no Suco de laranja Você colocava E não mudava o sabor Do Do Anderson Mas eles nunca quiseram Revelar Quem compra esse veneno É a marzinha E onde É Porque também Apesar de ser produto Para você comprar Você precisa ter um creme É a da vida Você tem uma série De coisas assim A Amanda A Amanda Partata O mais impressionante dela Da de Goiânia É que ela consegue Comprar o O veneno Em loja normal Da internet Sim E é um super veneno As caras As caras As caras Vendem tudo Tudo na internet Tudo Tudo que tu Colocar lá Outro dia Eu estava procurando Não sei o que No mercado livre Deixa eu só pedir uma coisa Coloca para mim A live ali No monitor Porque Ali eu uso Também como monitor Para mim Eu não estava nem Procurando para comprar Eu estava procurando Para pesquisar Alguma pesquisa De uma coisa No mercado livre Eu não lembro O que eu digito Ah era na história Da cobra Da Elise Matsunaga Da Gigi E aí eu queria Aí eu botei cobra No mercado livre Eu acho que eu queria ver Como era a casinha de cobra Uma coisa assim Uma floresta Que ele montou E apareceu as cobras Para vender lá Mas tudo bem Se você tiver Como é que é Aquelas licenças Não mas eles botam Clandestino Porque o mercado livre Ele demora Para tirar Para perceber Tanto que eu salvei Uma história De uma cobra lá Que eu queria Gente mas essa cobra Pode vender Tem aquela coisa Se for criada De cativeiro Pode Se tiver licença Pode Se tiver cadastrada Pode Só que aí depois Eu fui atrás E já tinham Anúncio removido Porque violou As regras Não sei do que E zera para mim O cronômetro Por favor E dá play Em tudo O Beto Ele é o apresentador E o diretor É não Porque isso daqui É que as pessoas não veem Mas aqui eu tenho Um monitor Eu tenho um cronômetro E eu tenho outro monitor Então eu consigo assim Me organizar Para saber o que está acontecendo E eu tenho meu monitor Aqui também Porque isso daí me dá Para saber câmera E tudo mais E agora vamos de Suzane Que eu quero saber de Suzane Acontecia um negócio Você me ligava No dia seguinte Estava no teu blog Aliás Vamos falar do blog Leia um blog É o True Crime Começou agora Em janeiro Começou em janeiro Era para começar Em novembro Aí Enrolou E começou começando Ele já chegou Começou começando Primeiro lugar Nas mais lidas Do jornal Primeiro lugar Nas mais lidas No Globo.com Que é o maior portal De notícia Que tem no país E emplacar lá É difícil A Globo.com É maior que G1 É mais o que? Maior que G1 O Globo.com O Globo.com É o portal Do grupo Globo Então todo mundo Do grupo Quer emplacar lá Entendi Então é tipo Tem sabe O G1 Quer emplacar lá O Globo O Globo A época O valor econômico Todos os Querem emplacar lá Porque é um portal Que é muito acessado Aí quando clica lá Vai para a matéria Do jornal E aí a gente estreou Cara É muito engraçado Eu Os livros Eles me projetaram Para um lugar Assim que é muito Até confortável Para mim Porque aí as pessoas Começam a me procurar E aí um rapaz Me procurou Eu ia até mandar Um beijo para ele Mas eu esqueci O nome dele Qual que é Se você lembrar Se eu manda Se não você manda Na live de um milhão Ele me procurou Porque ele é Vizinho Da casa Só contextualizando A Suzane Matou os pais Para ficar com herança Sim Aí ela não ficou Com herança Ela foi considerada Indigna E a herança Foi toda Para o irmão Para o Andréas Aí nessa herança Avaliada em Dez milhões de reais Estão quatro Propriedades Uma dessas propriedades É a casa Onde funcionava O consultório Da Marísia Que era psiquiatra E essa casa O Andréas Foi morar lá Por um tempo Porque ele ficou Muito apegado A esses símbolos Assim Tipo Eu não quero Que a minha família Desapareça Então Ele vendeu a casa Onde foi O palco do crime Por razões óbvias E foi morar Na casa da mãe Para ficar perto Das lembranças da mãe A casa Onde tudo aconteceu Foi vendida Foi vendida Ele não perdeu Nada Não Ele foi vendida Mas ele ficou Com a casa Onde eles moraram Antes de se mudar Para a mansão Ele ficou Com uma casa Que a avó Deixou para ele Que é onde A família dele Chegou a morar Também O pai E a mãe dele Moraram Na verdade Quando eles eram Na verdade O pai morou Quando era solteiro Morou nessa casa Ele quis manter Ficou com o sítio De São Sebastião Não, é São Roque São Roque Esse sítio Onde ele mora É esse sítio Que ele ficou Ficou também Que no teu livro Você conta Que uma das ideias Da Suzane E o Daniel Era de pôr fogo Com os pais Dentro da casa É esse sítio Onde ele está É esse sítio Nossa, para ele Deve ser até o realizador Também Saber que Aquele Talvez Pudesse ter sido Em um dos cenários Mas ele ficou Ele ficou Inclusive na pandemia Lá nesse sítio Só que aí Como esse sítio Era visado Porque todo mundo sabia O sítio Da Da Suzane Aí ele comprou Um outro sítio É São Roque Ou é São É São Roque Comprou um outro sítio Nessa mesma cidade Mas mais isolado Ah, então Hoje ele está Nesse sítio isolado Que não tem internet Não é aquele Que a Suzane Pensou em matar o pai e a mãe Ele foi para lá Na pandemia E aproveitou Gostou do isolamento E ficou para lá Para sempre E aí Essa casa Onde ele chegou a morar Da mãe E ele fazia festas Lá Tem uma história Muito engraçada Isso tudo está lá No blog Tem uma história Muito engraçada Que ele fazia Muitas festas Em determinada época Que ele estava Na faculdade Na USP Então ele fazia Muitas festas Universitárias Lá E as festas Varavam a madrugada Com som alto E os vizinhos Fizeram meio Um pacto Assim Incomodava Incomodava Mas cara A gente não vai reclamar Porque este menino É tão infeliz Coitado Que não deixa ele se divertir Nem que seja É uma empatia boa É Exatamente Só que aí Dali ele desapareceu Na pandemia E aí As casas Que ele tinha Começaram a ser Invadidas Tem um Um tipo de invasão Que acontece Nas Nas grandes cidades Está inclusive Acontecendo muito Aqui em São Paulo Quem está me falando Isso é o pessoal Da imobiliária Que é uma invasão Assim Existem muitos imóveis Que ficam fechados Durante muito tempo Seja casa Apartamento Como ele teve Um apartamento Invadido também Um apartamento Dentro Num prédio A pessoa chegou E invadiu O apartamento dele Invadiu Então como é que passou Pelo porteiro É assim Como aconteceu Uma invasão específica Que não é a dele Uma que eu Para eu poder entender Eu fui atrás Funciona assim Tem um prédio É um prédio ok Não é um prédio luxuoso Mas também não é um prédio ruim Um prédio mais ou menos Um prédio da classe média E aí tem um apartamento fechado Alguém chega no porteiro E fala assim Ah Gente Seu celular está conversando Com a gente É Eu não sei como é que funciona É a Siri É a Siri que está conversando É mas aí se eu desativar Ela não pega no GPS Do carro Enfim Aí o invasor Chega e bate no porteiro E fala assim Tem um apartamento Para alugar aqui Aí o porteiro fala Não Não tem Ele fala assim Ah mas tem algum apartamento Que está fechado Durante muito tempo Que aí se eu identificar O proprietário Eu vou tentar Convencê-lo a me alugar Porque está tendo Despesa com o IPTU Com o condomínio Ele consegue a informação É Aí ele ainda oferece Ele fala Olha se eu conseguir alugar Eu te dou uma comissão Para o porteiro Ou para o encarregado Ou para o zelador E aí eles conseguem Porque o condomínio tem Eles tem um dado De todo mundo Olha tem esse apartamento aqui Aí ele começa a contar Uma história Esse apartamento Era de uma senhora A senhora Ela morreu Aí ficou fechado Está fechado Há cinco anos E ninguém acha Os herdeiros Para dizer Olha o IPTU está atrasado O condomínio está atrasado Taxa extra E aí Depois Esta pessoa Acho que é uma quadrilha Esta pessoa chega E diz assim Olha eu consegui o contato Já eu aluguei E às vezes ele mostra Um contrato falso-fissicado Já aluguei Tal não sei o que Eu vou subir Está sempre com alguém Ah não pode subir Você tem a chave Tenho Só que ele sobe Ele não tem a chave Ele está com o chaveiro do lado Aí o chaveiro vai lá E faz a chave No No Comiolo Porque se você Pender a chave Eles fazem lá E aí ele entra E Se instala lá E fica até Como A mulher da imobiliária Inclusive a imobiliária Que está com os imóveis Do Andrés Me falou Olha Eles ficam lá Durante anos e anos Se ele ficar lá Num caso nosso Está lá três anos E aí ele é descoberto Ele não Eu vou sair Sai Ele já Economizou uma fortuna De aluguel Morou de graça Um tempão Eles pagam o condomínio Eles pagam o PTU Eles só não pagam o aluguel Se eles conseguirem ficar Cinco anos Aí eles entram Com o processo De uso campeão E conseguem a titularidade Do imóvel Parece aquela série Da Netflix Vizinhos indesejados Ou inquilino indesejado Uma coisa assim Que essas pessoas Que você é o seu roommate No fim eu te tiro E você tem que continuar Pagando as coisas Então o seu nome Então o seu nome Vai ser prejudicado Eu não faço nada Eu vou enrolando Fico dois, três anos Quando você conseguir me tirar Eu não gastei durante dois, três anos E vou enganar outra pessoa Porque isso é um estolionatário Isso daí Uma casa do Andrés Foi invadida assim Ela estava alugada Para uma Porque o que aconteceu Ele desapareceu Os imóveis dele Estavam sendo administrados Por uma imobiliária Mas Quando você tem um imóvel Administrado por uma imobiliária Você faz um contrato Você tem que assinar o contrato Só que aí daqui a pouco O inquilino sai Aí eles colocam Para alugar de novo Então para eles alugarem Fazer um novo contrato Você tem que levar Para o proprietário assinar Só que eles não achavam O irmão da Suzane Para assinar E aí a imobiliária Viu que aquilo ali Estava empacado Achavam ele E ele dizia Que não ia assinar Ou às vezes Ele dizia Vai lá para assinar E teve um dia Que ele apareceu lá Segundo o relato Das funcionárias da imobiliária Que é uma imobiliária Que tem lá no Campo Belo Que é uma imobiliária Que é uma casa grande E é toda uma parede de vidro Elas ficaram com medo até de De estar com Covid De estar com Covid E tal E aí Viram as casas Paradas Muita gente querendo alugar Porque são casas Apesar de ele nunca ter feito Uma reforma Elas estarem lá muito São boas casas Onde elas são? São muito bem localizadas No Campo Belo Tudo no Campo Belo O apartamento também Também Ele comprou um apartamento Ganhou um e comprou outro Fora isso Ele comprou um apartamento Na planta O apartamento ficou bom Ficou pronto Ficou ótimo Ficou bom também Eu fui lá Tem piscina Tem churrasqueira Tem cobertura coletiva Tem tudo É um apartamento bom Tem tudo É tipo apartamento Para solteiros Sabe Que tem tudo dentro Até lavanderia tem Só que aí Ele não pagou O condomínio Perdeu o apartamento? Ele não perdeu O apartamento Porque eu acho que Porque você perde Na verdade o apartamento Se você acumular Uma dívida Que quase que se equipare Ao valor do imóvel Aí o condomínio Mas aí como não está muito Tipo a dívida era 27 mil Mas você pode hoje Botar um apartamento Para leilão Depois do primeiro O condomínio não paga Se eu não me engano Não pode, Jaru? Você que foi síndico? Mais ou menos pode Na verdade eu acho De novo devem falar A gente é o irmão da Suzana Exatamente Vamos dar um tempo O menino não está bem Eu acho que você sabe exatamente Eu acho que isso vai muito De caso a caso O menino não está bem Se for síndico escroto E daqueles que tem muito síndico Que é um pé no saco Vai dizer Não, pode pôr para leilão Pode pôr para Para poder pagar a dívida Isso pode Só que o que O advogado do condomínio fez Ela entrou na justiça Bloqueou a conta dele E retira Ela deixa acumular Três meses de aluguel De condomínio Vai lá e saca Mas cara Isso Eu acho que isso É o reflexo muito De alguém Que não está nem aí Para a vida Não está nem aí Para nada Porque cara Tipo Primeiro que condomínio O meu condomínio É débito automático Porque eu acho um saco Como você consegue Pôr condomínio Em débito automático Eu não consigo Pôr em débito automático O meu não pode Eu acho que Saco isso Então eu acho Que você coloca Em débito automático Se a conta Em que O condomínio Opera For a mesma Que você tem Aí pode Não sei Enfim O meu é Porque eu acho um saco Tudo Minhas condições Todas é débito automático Também Eu acho um porre E lá Ele poderia colocar Mas aí não Para ele também Não perder o imóvel Para não deixar o negócio Acumular A advogada Está fazendo isso Só que como ela fala Cara vai ficar isso Há de eterno Porque Ele virou Não tem a mulher Da casa abandonada Ele virou o homem Da casa amaldiçoada Porque ele sumiu Está no lugar Que ninguém consegue Ele não tem O Andrés não tem Convivência com família Nada? Não Ele é rompido Eu descobri que ele rompeu Com o tio E com a advogada E rompeu por quê? Cara eu acho Eu entendo Por que ele rompeu Quer dizer Isso já é uma interpretação Minha Claro Lógico É uma interpretação minha Me pondo no lugar De alguém daquela família Primeiro que Eu acho que Tem ali Uma questão Se tu for analisar Ele até como O personagem da tragédia Que ele é O que sobrou Da família Ele é o que sobrou Porque matou o pai Matou a mãe E a irmã foi presa Ele sobrou E aí E ele herdou tudo Só que Heredar tudo É administrar Mas ele não lida Com isso bem Você vê Que ele tenta Preservar a memória Do pai Quando ele foi pego Lá na Tentando invadir Uma casa Lá naquele surto Psicótico Ele estava Com uma medalhinha Da família Ele tenta Ficar ali Mantendo E ele disse Para Para Umas fontes Minhas Que são da Família Que ele não queria Vender Que disseram Vende isso Não deixa o negócio Não vai perder E ele disse Que não queria vender Para poder Não desaparecer Completamente Com a memória Da família É porque ele venderia A casa Onde ele cresceu De alguma maneira Antes da mansão Já vendeu A mansão Ele já vendeu Na mansão sim Mas a casa anterior É Você tem a casa A infância Do nascimento dele Onde a mãe trabalhava O sítio O sítio Onde eles iam Onde eles poderiam Ter morrido Inclusive Com lembranças Da Suzane Sim Agora vamos Porque ele era muito amigo Da Suzane Ele gostava Da irmã Ele gostava Da Daniel Esse menino É a terceira Grande vítima Talvez seja a maior De todas Porque ele está vivo Sim E ainda tem Uma outra Agora vamos tentar Analisar isso De fora Tenta te colocar Nessa situação Eu acho Que em algum momento A própria família O tio Miguel A advogada A Maria Aparecida Em algum momento Eles começam também A encher o saco disso Porque sabe Já se passaram 20 anos Da tragédia E aí ele ainda vive Essa Eu entendo Completamente Quem somos nós Para julgar Até onde essa dor vai Até onde ele sente Essa dor Mas aí começa A trazer transtornos Para além dele Sim E aí quando você tem Uma advogada Essa advogada Está com ele Desde a época Da tragédia Ela já até Extrapolou Essa função De advogada Porque ela tenta Estar ali apaziguando Só que por exemplo Quando eu entrei em contato Com ela Para essa matéria Para o jornal O Globo Ela estava irritadíssima Ela disse Olha Procura o tio dele Já foi logo assim Tipo como quem diz Não quero nem saber E aí o tio também Tipo olha Esquece Aquela palavra Aí o vizinho Dele Da casa Onde funcionava O consultório Da mãe Me procurou Dizendo Cara eu quero Comprar essa casa Porque eu cansei De Que é colada A casa dele é colada Puta lixo Não ele cansou De tentar impedir Que aquela casa Seja invadida Ah lógico Ele vai ficar Com o vizinho De invasão Então o que ele faz Ele paga A conta de luz Que aí sai A conta de luz É uma Não deve estar Chegando lá É só para ter Uma luzinha acesa Ali Tipo dá Tipo 20 reais E aí Aquelas calçadas Você sabe Que mesmo Uma calçada Cementada Se você não cuidar Começa a nascer Um Aquelas plantas Aquelas plantas Aquilo estava E o mato lá de dentro Estava saindo Fica muito claro Que aquela casa É abandonada Então ele tem que cuidar Da casa Tem que cuidar da casa Para fingir Que aquela casa Não é abandonada E assim Simplesmente Para não ter um vizinho Invasou Um criminoso Ninguém quer morar Do lado de invasão Não adianta E aí o que ele fez Aí ele me procurou Disse Cara você aí Que escreveu o livro Me ajuda Porque eu quero achar ele Eu não consigo Já disseram Que ele está aqui Ali Eu vou Não está mais E ele dizia assim Eu chegava Ele tinha acabado de sair Ele está naquela casa Olha Chegou Olha Já foi Cheguei Está nesse sítio Não está E aí a partir daí Que surgiu Essa matéria Que calhar Isso foi Negócio explodiu Tem uma coisa Do Andréas Pegando o título De um outro livro Eu acho que para ele Todo dia Mesmo à noite E todo dia Aquele momento Primeiro porque é o seguinte Não é que nem Tem a primeira Suzana e Von Ristoff Que é a Andréia Gomes Se não me engano Que é da De Santos É a primeira mulher A primeira menina Que teve a ideia De matar pai e mãe Junto com o namorado Matou os dois Pompou o irmão Pompou o irmãozinho Esse cara Mas eles não ficaram Famosos Até por conta da época Sei lá por quê Porque já teve o Acuba E o Jorginho é famoso Até hoje Tem Suzana e Von Ristoff Tem a Daniela Pérez Sei lá Não se tornou famoso No caso dele É Irmão da Suzana e Von Ristoff De uma irmã Que ele amava Que foi enganado Por quem foi enganado Ele chorou junto com ela No enterro dos pais Ele foi morto outra vez Ela tentou enganá-lo O negócio da herança Tentou enganá-lo Quando ele vai Quando você descreve Que ele vai lá Na cadeia Ela faz ele fazer Pelo próprio punho Para enganar ele Para usar aquilo Ele falou Tá vendo meu irmão Que é assim que eu faço Parte da herança Tu sabe também Essa herança Ela é um capítulo à parte Porque A herança maldita Não E tem mais camadas Essa questão da herança Porque A Suzana é uma assassina Ela matou os pais Para ficar com a herança Ela diz isso no tribunal Ela diz isso na entrevista Do Gugu Matou para ficar com a herança Essa coisa Ai Daniel Isso é balela Ela matou Para ficar com a herança Ela podia viver o amor dela Sem matar os pais Mas ela não teria herança Só que aí Se tu Tipo Na pele Do irmão dela Ele pode Até ter um misto De ódio E gratidão Porque Ela não matou ele Não é Porque se ele quer a herança Tipo por exemplo Ana Flávia Ana Flávia Ela foi lá Matou todo mundo Porque ela não queria Dividir a herança Nem com o irmão Mas você acha que ela Não mata o irmão Por quê? Eu acho que ela Não mata o irmão Porque realmente Ela gosta do irmão Não precisava de um bom cúmplice Nada como o seu irmão Confirmar tudo aquilo Que você está falando É Mas aí Aí já entra muito Numa seara Da elucubração Total Mas é que eu digo assim Mas vamos falar Porque se ela tiver Um amor pelo André Acho que eu acho que não Porque ela é psicopata Eu acho que ela tem Ela fala muito dele É psicopata não tem amor Não tem paixão Não tem nada É Mas a Elize O psicopata Ele tem um amor Mas é um amor Inclusive eu li um artigo De uma psiquiatra Que ela fala Da mulher psicopata E seus filhos Que fala que elas amam Ninguém duvida Pelos gestos ali Dos estudos de casos Que ela fez Mas eles É porque o psicopata Narcisista Ele quer ser bem visto E uma mulher Que gosta do filho Uma mãe Que cuida do filho Ela passa a ter Uma outra Ela é avaliada De muita forma Pela sociedade John Crawford Que eu digo Ela adotava É Exatamente Você tem Então nessa base Da mulher psicopata Do tipo de amor Que ela tem Eu acho que a Suzane Gostava do irmão Porque Tem uma coisa também Beto Eu acho que nem O psicopata Narcisista Manipulador Eu acho que ele Não consegue viver Na solidão Sabe Sozinho Você precisa de um laço Você precisa de um laço Pelo menos um laço Um laço legítimo Assim E eles eram Muito cúmplices Mas o Guido Sempre me falou Adoro que a gente Porque é o que eu Sempre falo para as pessoas As pessoas me perguntam Eu não sei Eu não sou um estudioso Da causa Eu entrevistei Muitas pessoas Como você Então a gente traz O que a gente aprendeu Então o Guido Me falou uma vez O seguinte Que os psicopatas Não criam vínculos Porque é da própria Natureza deles Nem poder ter Então Quebra um pouco O vínculo Que ele pode criar É sempre por ele mesmo É bom para ele Ter um vínculo Mas não pela emoção Não Então Eu acho que Mas quem sou eu Para discordar Do Guido Palomba Pelo amor de Deus Mas eu acho Eu já vi ele falando isso Mas ele destrinchou mais Ah lógico Eu fechei Você fez um recorte Eu fiz a manchete Psicopatas não criam vínculos Mas eu acho que eles Criam vínculos Eles criam vínculos Mas não são os mesmos vínculos Que o não psicopata Que nós criamos Eles criam uns vínculos Assim A favor dele É É bom como você falou Ele vai criar um vínculo Ele vai criar máscara social Ele vai criar Ele vai casar E ter filho E ficar 20 anos casado Porque para máscara social É importante que as pessoas Vejam ele como uma família tradicional Sim E tem uma outra detalhe também Por exemplo No caso da Suzane E o irmão Eu acho que existe Um vínculo legítimo aí Mas é um vínculo Que é benéfico para ela Porque tipo Ela precisa ser amada Por alguém Ela precisa ser quista Ela precisa do apoio De alguém Você viu que Que tem uma coisa ali O Beto Que em relação a Suzane E todos os E todos os Como é que fala Quando a pessoa é Todas as Os malfeitos dela Pré-crime Tinham a doença Do 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 irmão Por exemplo Ela faz Ela ia Saia escondida Para namorar Levava o irmão E aí chegou A ir para um motel Com o Daniel Levando o irmão Pegava o carro escondido Para ficar andando Na rua de madrugada O irmão sabia Do Do Que ela fazia de errado Dentro da família Ele era cúmplice E não só sabia Como se beneficiava Porque por exemplo O Daniel deu uma arma De presente para ele Andava de moto Andava de moto Eles deram a moto De presente para ele Ou seja Ia jogar O que o pai e a mãe Talvez não quisessem Precisamos naquela hora Da madrugada Ou seja Você vê que ali Tem uma Uma simbiose ali De Malfeitos De Ai tem uma outra palavra Que eu não consigo lembrar Agora Que o Batman Usava Com os vilões De Gotham City Existe ali Quem gosta de Batman Lembra aí Fala aí Existe Não são crimes Eles não estavam Cometendo Alguns Até sim Porta legal de arma É crime Mas eles estavam Vivendo uma vida De aventura Que a Suzane Se não criasse Vínculos Afetivos Reais Ela Cara Ela Se distanciaria Do irmão Ela não precisava Levar o irmão Para as aventuras Na noite Com o Daniel Você acha que ela Poupa o irmão Por amor Dentro do amor dela E depois Se ela soubesse Inclusive Ela não conseguiu Prever Que ele se tornaria Um estorro Na vida dela Né Porque É ele Que Na verdade É por ele Por meio dele Que o tio Miguel Impede que a Suzane Fique com a herança Mas vamos lá Hoje ele estando vivo Ainda E podendo Se um dia ele abraçar A Suzane E tiveram E falar Eu perdoo a minha irmã Quem somos nós Para não perdoar Né E aí ela vai ter De alguma maneira Acesso àquilo Que ela vai ter E já tiveram Essa tentativa Duas vezes Que é por isso Que ele ficou louco Naquilo que você conta No livro E você me contou Também que ele volta E fica doido E tal Aí depois eles começaram A ter Depois que o livro saiu E aí eles começaram A tentativos De encontros novos Que isso já vai estar No próximo livro Já havia advogados A advogada da Suzane Começou a procurar A advogada dele Por quê? Porque aí Vou dar só um meio Expone aqui Porque tem bens Que os dois herdaram juntos Já depois da tragédia Depois de tudo Que é tipo Da avó Da avó Avôs É Avós no plural De outros parentes Que perdoaram Da sua maneira E falaram Vou deixar uma grana Para ela Não, hoje nem perdoaram Não fizeram nada E ela ganhou dinheiro Não fizeram nada E está lá É porque é uma herança Essa que não tem nada A ver com a Não bateria Pela morte do pai Ela não tem acesso Não, não Ela não matou a avó Inclusive Isso aqui eu vou falar É muito louco E aí eles precisam Eu já sei de uma casa Olha só Já sei de uma casa Que ela foi vendida Sendo que só a Suzane Que assinou E ainda assim Ela assinou Um contrato de gaveta Porque ela tem uma dívida Com o INSS Ela não está Ah, aquele lá Que ela ganhou Que ela ganhou um dinheiro Lá errado Que aquilo virou Uma bola de neve Como é que é mesmo? Só para quem está vendo Pela primeira vez Ela ganhava um dinheiro Que ela não poderia Não é isso? Cara, é bizarro Ela ganhava uma pensão Pela morte dos pais Que ela mesmo matou É muito louco Só que aí Ela pegou esse dinheiro Coitada Entre aspas Os advogados ficaram Com esse dinheiro Porque usavam Que é caro Você Sim Não mate A gente vai entrar Nos advogados milionários Não os advogados milionários Mas nas causas milionárias Não mate Ela nunca usou esse dinheiro Que agora eu acho Que está em quase 200 mil reais Na soma do público Essa dívida do INSS Mas não é mais fácil Ela pagar com essa casa E ficar com o resto do dinheiro? Não sabemos Ela não quer Eu precisaria saber mais Ainda não estou Ainda nessa recada Ainda estou no maníaco do parque Ainda calma Calma com o maníaco do parque Você vai voltar um dia Mas quando eu fiz A matéria Dos bens Do André Que eu tive que pesquisar E cartório Quatro E aí me esbarrei com isso Falei Mas tem essa casa Mas essa casa Ele ganhou Metade do dinheiro Vendido Pela venda Dessa casa Mas foi depositado Em juízo Porque ninguém acha ele O mais engraçado Que eu fui lá Que eu achei essa casa Fui lá no endereço Dessa casa Bati lá na porta Dessa casa E aí a casa Está até em reforma E a grande A pequena Valeria quanto Mais ou menos? Aí é uma casa Bem localizada Eu acho que valeria Ali por perto De acho que entre Um milhão e meio E dois Onde que é? O Saulo está procurando Uma casa da Suzane É tudo naquela região De Campo Belo Ali Eles ficam muito por ali A vida deles É Campo Belo Barra Brooklyn Que a gente fica até É tudo ali junto É Fica até Enfim Aí eu bati na casa lá E aí o cara Nessa casa é minha Eu falei Não, eu sei que é sua Eu já vi aqui que é sua Mas eu queria saber Ai como eu amo Estou a cara de pau Eu queria saber Como você comprou Eu gostaria de falar Escuta aqui Como você comprou Ele falou assim Eu não tenho que dar satisfação Eu falei Realmente Você não tem que dar satisfação Mas eu vou ali No cartório Que eu descubro Eu vou ali No cartório Que eu descubro Aí depois eu liguei Para ele E falei Ou você me comprou Não, e eu dentro Da casa dele Ou você me contente A gente deixou entrar A casa estava em obra Aí eu bati palma lá Eu estava fazendo A matéria do André Eu estava então Com o fotógrafo Do jornal do lado Aí eu bati É uma casa de esquina Assim Nossa, de esquina É mais caro É de esquina E o IPTU é sempre mais alto E aí Eu bati na porta Eu vi que Tava meio Tinha gente lá dentro E aí ninguém atendeu Aí eu dei a volta E tinha um portão aberto Que aí eu descobri Que estava em obra Estava o Inside Operário Aí eu olhei Que a casa estava em obra E falei Ah, o portão está aberto Eu vou entrar, né Aí eu entrei Entrei na casa E achei Um operário lá E perguntei Ah, eu estou atrás Do proprietário da casa Aí apareceu o filho dele Ah, essa casa é do meu pai Cadê teu pai? Ah, peraí Aí ele chamou o pai Falei você de onde? Falei você de jornalista Aí tem que se identificar, né Lógico E aí chamou o pai lá E aí o pai foi correndo Achando Porque parece que ele vai Botar a casa para vender E achava que era alguma coisa Que ele ia ter algum tipo De benefício Aí quando eu falei Quando que era Eu falei Essa casa aqui Não era da fulana Da Suzane Não, era da avó E é da avó Von Richthofen, não? Tinha o sobrenome? É, da Margot A gente tem tanta coisa Para falar Porque a Suzane Mudou de nome, vai E aí E aí eu falei Para ele Olha, eu estou fazendo Uma matéria assim Assim, assada Essa casa era da fulana Foi herdada pela Suzane E pelo irmão E o que eu achei Não, essa casa é minha Eu falei Eu sei Mas eu quero saber Como tu comprou a casa Porque Primeiro que Não sacramentou A herança Porque é isso A herança Não sacramentou Há 20 anos? Não Não foi feito O inventário final? Foi feito o inventário Mas aí teve contestações Tem essa questão Da burocracia Contestação por quem? Pela Suzane? Não Quem contesta É o O governo federal Que quer Que é o naco Do que a Suzane deve Quando você tem Ah, mas a Suzane Não é Ai, o governo federal Também Não é de saco Do André, gente Coitado É, mas é por conta Não é do André Que é da Suzane Porque assim Como a Suzane Ah, o inventário da avó Da avó Não do Manfred Da Marisa Resolveu Não, da avó Porque assim Vem a avó Daí vai pra Suzane Vai pra Suzane E pro irmão Aí vem o INSS Só que aí Só que aí O que acontece A Suzane deve Pro INSS Como ela deve Pro INSS Não tem como pagar Bloquearam Todas as contas dela Tudo que ela tinha Numa das contas Ela que bloqueava Ela tinha 21 reais Não consegue Bloqueando Aí vai pra dívida ativa Quando vai pra dívida ativa Essa dívida ativa Ela conversa Com tudo Onde tiver Onde aparecer Um recebimento Oficial Seu Ele dá A mordida Por exemplo Herança Herança é Paga imposto O inventário É um processo É um processo Ele tem número Ele corre Numa vara de família Ele é registrado Em cartório Só uma coisa Se ele comprou Essa casa Só com a assinatura Da Suzane Ele pagou Só pra Suzane? Então Ele pagou Pra alguém Pagou pra alguém Pagou pros dois Só que Eu acho Aí ó Tatu não achou Porque eu não ainda Investiguei tudo Eu tô te contando ainda Uma metade De uma história Que não completou Que eu larguei tudo Pra terminar O maníaco do parque E pesquisei até onde Pra fazer a matéria Sobre os bens do André Isso eu guardei na gaveta Pra depois Suzane Mãe é a mãe Que é a mãe Sai ainda este ano? Sai Vou te dizer O que que Tecnicamente Eu acho que aconteceu A avó morreu Provavelmente Ela não deixou Testamento Mas aí Como herdeiros Naturais Tá o André E a Suzane E aí a Suzane Sabendo louca Por dinheiro Lá fazendo Sandália a rodo Mandando os outros Fazer sandália a rodo Pra quitar A dívida do INSS Acionou a advogada A advogada Disse Olha Eu vou ver A questão dessa casa Entrou em contato Com a A advogada Do André Vamos resolver juntos Esse problema Que é um problema jurídico Ela deve dizer Olha o André Lavou a mão Aí ela foi Como uma procuração Da Suzane E fez um contrato De gaveta É o que eu acho Entendi Por isso que este homem Ficou Nervoso Nervoso Quando eu disse Que eu ia lá no cartório E eu fui no cartório E lá está mostrando Que a casa ainda Não está no nome da avó Por isso que eu acho Que é contato de gaveta Só que aí O que que falta Para eu fechar Essa história Que eu não vou fechar agora Mas está em andamento É eu ter acesso Ao inventário da avó Cai no inventário da avó Vai estar bem Aí vai estar bem Aí outra história Agora meu amigo Se tu Um dia tu receber Uma herança Dividido Com mais gente Assim Tipo um bem Ganhei essa casa Você e mais gente Ganhamos essa casa Sei lá de quem Avô, tio Meu amigo Para tu conseguir vender Tu tem que ter assinatura Até Dependendo Do tipo De Inventário Tu tem que ter Assinatura Até Dos herdeiros Das pessoas Que herdaram Isso com você Por exemplo Um exemplo hipotético Eu e o meu irmão Ganhamos de herança É uma casa De uma avó Que morreu lá Deixou para a gente Aí o meu filho Aí eu quero vender Eu não quero Ah não sei o que Não sei o que Aí Vamos vender Vamos Mas aí o meu irmão Que tem os filhos dele Tem que concordar Com essa venda É uma coisa muito louca Ah Não Não E o Andréas Nesse caso Ele está Realmente isolado A Suzane Virando mãe E ele e tio Ah e tu sabe Que eu queria chegar Eu nem cheguei lá Cheguei aonde Então vai pra onde você quer Na questão Que você tinha falado De herança As heranças Que a Suzane Tem direito Mesmo tendo Se tornado indigna Em relação Mas aos pais A do Andréas Não Ela é herdeira Agora com a filha sim Com o filho sim Mas por que Se ela sem o filho Cara tem uma coisa A Suzane E a Elize Elas se igualam agora Que a Suzane é mãe Elas se igualam Na seguinte questão Ela A Elize também Não herdou nada Do marido Porque ela matou Assim como a Suzane Não herdou nada dos pais Porque ela matou Mas Os filhos Delas Herdam Herdam Se o Andréas Morrer Agora Morreu Mataram o Andréas Que isso não aconteça Não Um exemplo Que a gente fica trabalhando Com projeção Acho que nem a Suzane Que ele morra Porque a primeira pessoa Que vai ser investigada É ela É Mas aí se ele morrer O filho dela Herda O Luiz Felipe Não é Luiz Felipe? É O nome do filho Da Suzane E aí Você que falou Tá Eu falei Mas já saiu um monte de lugar É Porque não pode falar? Não Pode Eu sei Porque já sei Tá Mas é que eu li Um monte de lugar Tá A certidão dele Tá em todo lugar E aí A Ai meu Deus Eu até me desconcentrei Se o Andréas morrer A Suzane Não herda Mas quem herda É o filho dela Mas o filho dela Não tem acesso Até completar 18 anos E quem fica administrando Ela Fica como rainha consorte É Muito bem Tá A mesma coisa Elize Matsunaga Elize Matsunaga Mas ela Ela Quem herdou Os bens Do Marcos Matsunaga Foram as duas filhas Que ele tem Uma que agora Acho que está com 15 anos Ou 16 Que ela tinha 14 Em 2022 Quando eu fiz o livro Que é a que morava no sul E A mais velha A mais velha E a que teve com Elize Que tem a A guarda Que quem tem a guarda São os pais do Marcos São os pais Mas a Elize Ela já foi Mas a Elize ainda é mãe Da menina Na certidão De cada dia Ela é mãe Mas ela não tem a guarda Mas quando a menina Vai pôr a Se a menina morrer Ela administra Quer dizer não Porque quem tem a guarda Não sei O que eu digo é o seguinte Quando a menina Vai fazer uma ficha Nome do pai Marcos Matsunaga Nome da mãe Mitsu Não É Mitsu Ah tiraram o nome dela Da certidão Não tiraram Mas Agora a gente vai entrar Nessa coisa de trocar de nome Hoje tem uma lei Que ela é nova Espera aqui Que o Aru fala Pode dar 3 Ó o Aru aí Está liberando 3 Agora são 3 Boxes O Aru entrou ali Na Amazon Comprou 1 É isso Não tem 3 aqui É que o Aru Que manda Na bagaça toda aqui É o Aru e o Saulo Eu só sou Comandado aqui Ele falou Para botar mais um box Então serão 3 boxes Sorteados Para quem mandar Superchat É Está falando de troca de nome De troca de nome Não Filha da Elis A filha da Elis Ela foi matriculada Numa escola Aqui em São Paulo Numa puta escola Aqui em São Paulo Não sei São milionários É Com outro nome Ah como os filhos Do Nardone Uma pessoa me mandou Falando que eles trocaram Os nomes Dos filhos Do Alexandre Eles não tem Nem Nardone Nem Jatobá Sério Tem outros nomes O último documento Que eu vi deles Tinha Ainda tinha Uma pessoa que me Mas ela te disse Ou ela te mandou um Não Eu não pedi a foto Você quer? Eu posso tentar achar Eu quero Ah é porque essas coisas Eu só acredito vendo Sabe Porque agora que a gente Não porque a pessoa Que me mandou Eu vi o de trabalho Que faz Eu confirmei Não mas mesmo assim Muitas pessoas me mandam Eu preciso Eu preciso me cercar Você está certo Você precisa do documento Porque as vezes É uma coisa e não é Já me mandaram um monte de foto Olha a Suzane aqui no mercado Manda foto Cara não é a Suzane Não é a Suzane E você É Olha se a Suzane morrer na rua Eu vou chamar você Para reconhecer quanto É a Suzane Elisa Baçunaga Entrou aqui na loja de tinta Aí a foto Quero Primeiro Tem foto Tem Espera aí Não é ela Tipo Ah Daniel está aqui No Parque Ibirapuera Nas pistas de aeromodelismo Cadê a foto Não é ele Olha o Daniel está aqui No mercado No Leroy Merlin Comprando Manda foto É ele Aí a gente publica Daniel fez uma tatuagem Com o nome da namorada Daniel está de filhos Da Jatobá Que está com o nome deles Continuarem atendendo ainda Com o nome deles É que ela tem nomes Muito em comum Realmente Ela tem Trota Com dois T Tem Jatobá Ele é Nardonia São sobrenomes incomuns Então realmente Eu fiz uma outra matéria Sobre troca de nome De todos os criminosos Que trocaram de nome A Elise mudou de nome Mudou É engraçado É que não tem como Não ser Matsunaga Tem Hoje você pode ir lá No cartório Mudar seu nome Não Mas ela para mim Vai ser sempre Ah vai Susanne Von Richthofen Tirou Von Richthofen Não pode Não é ela Também mudou o nome Ao microfone Mudou o nome Agora ela é Elise Araújo Diacomini O que eu acho engraçado Você pode ir no cartório Se você quiser Agora não gosto do meu nome Não gosto do Ribeiro Tá fácil assim? Fácil Você vai lá no cartório Você não diz mais Por que quer mudar seu nome Você diz Olha eu venho aqui mudar meu nome Qual é o nome que você quer? Aí você diz qual nome você quer Mas aí você não escolhe o nome Não quer Agora quero me chamar Matarazzo Não Tem que ter lógica Dentro da sua linhagem Você pode pegar dos seus antecedentes Você pode pegar nomes do meio Os meus avós Avós Pai e mãe Nomes que seu pai ou sua mãe tem Mas você não tem sobrenome No caso Por exemplo O meu pai é Alves Campbell Minha mãe é Costa Campbell Aí o meu nome saiu Costa Campbell Mas se eu quiser agora pegar o Alves do meu pai Eu posso pô Entendi Ou então pegar de Ou dos cônjuges Você pode pegar por exemplo O sobrenome do Aru Inclusive o sobrenome que ele não usa Qual é o sobrenome do meio dele? Ele é só Arua e Goldschmidt É Mas se você tivesse um da Silva no meio Mas eles tem um monte Tem age É então Você pode pegar Então vai tendo umas lógicas Vai tendo umas regrinhas Então por isso que eles ficam Restritos a Sobrenome A opções Cavaleiro Estou pensando em sobrenome Cavaleiro Cavaleiro E aí o engraçado disso É que eles acabam Lançando mão De sobrenomes Que eles não tinham Por alguma questão Assim Por exemplo A Elize Matsunaga A Elize Matsunaga Ela pegou o Giacomini do pai Quer mais café? Eu quero mais café Você traz meu café Por favor? Obrigado Pegou o Giacomini do pai Só que o livro explica Que o pai Nem Reconheceu ela como filha No dia a dia Porque antigamente Não é como hoje Hoje você sai da maternidade Com Aquela guia A criança não pode ficar Muito tempo Sem estar registrada Dependendo do hospital As grandes maternidades O cartório já está lá dentro Você sai de lá Com documento Na época Na década de 1980 No interior do Paraná A mãe da Elize Saiu com ela no colo Foi para casa Sem documento nenhum Podia ter dado Podia Podia Quando ela vai sozinha Saiu o que? Como filha de mãe solteira Saiu só Elize Araújo Esse era o nome dela Quando O pai nunca O pai morreu Sem ver a cara da Elize Quando Tanto que ela No casamento Ela leva o Padrasto O padrasto Mas tem uma cena forte No teu livro Quando o pai volta Para pegar a televisão Só para pegar a TV Que ela tinha ali Coitadinha Seis, sete anos E aí Quando ela se casa Aí ela incorpora o Matsunaga Aí fica Elize Araújo Kitano Matsunaga Depois que ela sai da cadeia Que ela não quer ser Porque o sobrenome Vira-se um epíteto Do crime Sim, claro O Matsunaga Você já te lembra do crime E aí Ela pega E Tira o Kitano Matsunaga Por conta própria E Traz o sobrenome do pai Que ela nunca teve Nos documentos O Giacomini E ela pode pôr por quê? Porque ela não tinha muita opção Tá, mas mesmo não tendo pai ali Ela pode colocar isso Pode pedir para pegar o energético Para mim Obrigado Mas ele Porque o que você Não pode O que eu estou falando aqui É essa questão moral De tu querer De tu Pôr o nome de uma pessoa Que nunca Foi seu pai É, tipo O teu pai Antigamente era assim Eu não reconheço essa criança Não vou pôr meu nome aí Hoje em dia Ela vai lá e pega o nome mesmo assim A mesma coisa aconteceu com a Suzane Quando foi trocar de nome Ela aproveitou A A declaração de união estável No cartório Com o médico lá O O Felipe E aí Ela Ela Trocou de nome Né Aí ela recorreu Ela podia recorrer Por exemplo A avó A avó paterna Que tinha lá uns sobrenomes Tinha irmã Podia ter colocado Podia ter mudado Até para a mãe Que era a avó Inclusive que acolheu ela Mas ela optou Pelo sobrenome Da avó materna Que não queria nem ver A cara dela Ah, depois da morte Ela não Essa avó A família da mãe Não Dezerdou ela Moralmente Emocionalmente Queria ver o diabo Mas não queria ver a Suzane Ela nunca perdoou a Suzane A outra avó perdoou Mas a Suzane Na hora de buscar O sobrenome da avó Que perdoou Da Margot Ela foi atrás Da É quase uma provocação Né Cara Eu não sei Eu queria saber Vocês não me quiseram Agora vocês vão me ter Passa na cabeça Dessa mulher Gente De botar um Primeiro que já Acho Eu entendo Não pôr o sobrenome Na criança Tudo bem que a criança Não precisa desse fardo Mas Cara Não sei se na cabeça dela Ela acha que se ela Se livrar do sobrenome Ela se livra Dela É Do que o crime Representa para ela Adianta Não É Até porque a Suzane Ela conseguiu Um local Um lugar Por isso que eu acho Que para a Andréia É muito complicado A Suzane Ela está Acima de tudo Ela está acima do crime Ela está acima De absolutamente tudo E tu sabe uma coisa Eu fui até questionado Lá na palestra Que eu dei em Brasília Sobre As pessoas acham Que ela merece Ser esquecida Algumas Fui questionado sobre isso Suzane não merece Ser esquecida Tu acha que ela não merece Mesmo ela não tendo pago Totalmente a pena Ela não tem esse direito A recomeçar Ela não tem Sim Ela tem o direito De recomeçar Tem Todo mundo tem Mas eu acho Que ela tem o direito De recomeçar No cenário Que ela mesmo Criou para ela E quando eu falo Não é nem só do crime Por exemplo Ela cometeu um crime Este crime Abalou toda uma sociedade E como a gente Estava conversando ali No início Ela colocou De certa forma A assinatura dela Na história Da criminologia Do Brasil Ela tem um capítulo Especial Total Como o Roger Bidelma C Como o Chico Picadinho Pois é Mas eles estão Eles estão numa galeria Eu não te digo mais Eles estão todos No museu do crime Lá da polícia Ou seja Eles estão Eles fazem parte Da nossa história É real Aí Uns Se recolhem Eu vou te dar um exemplo O Pimenta das Neves Ah sim Ele também foi lá Ele assinou Ele marcou um capítulo Para ele Na história Do crime No Brasil Ele tem um capítulo Especial E eu gosto De repetir A história De um país Também é contada Pelos crimes Que nós Como sociedade Cometemos Sim Não dá para tu dizer Foi a Suzane Foi a sociedade Até porque você entende O comportamento Daquele momento Daquelas pessoas Da forma de ser De tudo E aí uns Eles optam Cara Já registrei Ali a minha assinatura Na história Do crime Agora eu vou me recolher Se o Pimenta das Neves Morrer É capaz De a gente nem Ter ficado sabendo É verdade Mas a Suzane Como ela é Narcisista Ela tem outras camadas E aí Ela começou A construir Ela própria Não é eu com o livro O Maurício Essa com o filme Não é a Ilana Casoy Com o livro Com o documentário Não Ela mesma Foi construindo Ela foi edificada A personalidade dela Como criminosa famosa Por exemplo A entrevista No Fantástico Eu ia falar Ali foi o Matador É Depois o Gugu Exatamente Ela É Depois o Gugu Do Gugu Então é horrível É E aí ela apresenta É ruim para o Gugu É ruim para todo mundo Ela apresenta Para mim é ótima Lógico Para você é ótima Mas eu estou dizendo Para o Gugu Foi uma entrevista Assim Quando me perguntam Você entrevistaria a Suzane Falo sim Mas eu só não vou Me tornar um Gugu Entendeu? Só que ela vai Querer me transformar Ele era o Gugu Ele foi o Gugu Não dá para esperar Muita coisa Aquela entrevista Paga Ela ia ser diferente Ah com certeza Aí Então Aí ela vai Ela começa a construir Cada Sabe Ao longo dessas Duas décadas Ela foi construindo A própria biografia dela Perante a sociedade Com A Sob o Zola Fote Entrevista com o Gugu Fantástico Apresentando o Sandrão Até o cabelo dela Ela cria personagens Inclusive Para mim é tudo pensado Aquela entrevista do Fantástico Quando ela chegou Com aquele cabelo desgranhado Porque o que ela quis cortar? A gata que chorava No velório do pai e da mãe No enterro Então ela chega Toda desgranhada Com o cabelo Todo mal cortado A Suzane não sabe Olha o cabelo Aquele vídeo Que você faz dela Puta cabelo lindo Que ela tem Ela sabe Como se desgranhar Engorda Fica meio esquisita Usa pantufa Fica E aí fica lá O áudio Que vaza E ela mudou O tom de voz Falou Isso eu não consigo fazer Isso eu não faço Ou você sai Até aquilo é construído Para você passar A me ver Como uma garotinha Boazinha Benitinha Não vai Lá no Gugu Ela já aparece de novo Meio gata Primeira dama da cadeia Junto com o meu Sandrão gostoso É Sandrão ou Sandrona? Sandrão Agora tem uma coisa Beto Ela construiu isso tudo Ela pode até ter o direito De querer apagar isso Não sou mais essa mulher Agora eu sou essa mulher Eu sou a mãe Eu sou a esposa do Felipe Eu sou Bragantina Eu sou agora Eu sou a Bragantina Eu sou a dona de casa Gente eu passo na frente Quando eu vou para Piracai Eu passo na frente Desse hospital toda vez Ali para Fernão Dias Onde ela nasce Eu ia muito fazer Wakeboard lá Em Piracai Com Marreco Beijo para o Marreco Marreco beijo É um dos maiores instrutores De Wakeboard do país Não te conheço mais beijo Você é Campeão mundial Enfim E aí Você pode Você é um homem público Certo? Hoje eu sou público Você está todo dia Hoje eu sou público É público Mas se amanhã Tu não querer ser Eu te respeito Desliga o meu Instagram Mas Tu não tem como apagar A publicidade Que tu já Constituiu até agora A Lidia Abronde da vida Exatamente A Lidia Abronde Por mais que ela tenha Se tornado realmente Uma pessoa privada E privativa E o que torna Ainda mais Desejado conhecer Ela tem um passado Que impossibilita De ela não querer Que ninguém olhe na rua Só que agora Ela quer Eu não sou mais Aquela mulher Eu sou uma nova mulher A Suzane agora A Suzane Eu sou uma nova mulher Igual a Que vem De dentro de minha tieta Ou de onde Que não é a tieta É a Tônia É a Tônia Ai imagina Que maravilha Aquela cena De ela voltando De São Paulo De São Paulo Eu só lembro Do livro Da Tônia no livro Da Tônia no livro Você não viu a novela Tieta? Eu vi Ela é fantástica Eu lembrei Eu primeiro vi Na história Que é Simone cantando Porque a Tônia Na verdade Ela quer isso Ela quer Deixar de ser Aquela mulher Submissa Para ser Uma nova mulher Uma nova mulher Não lembro na novela Mas no livro Na novela é total isso Ela fica dominadora Ela fica linda Eu e na Magalhães Ela saia Eu e na Magalhães Já era uma mulher muito bonita Ela saia Era difícil de ver Ela feia assim Porque ela vive Uma relação abusiva Com o Sebastião Salgado Na novela Que era o pai Que era o pai E aí quando ele morre Com o cajado Que ele batia As pessoas com o cajado Mas quem era o marido? Ela não tinha o marido Na novela? Era o pai A Tônia era casada Com o pai Da Tieta A Tássia Camargo Era filha dela Na novela Sim Bom, mas vamos voltar Para a Suzane Então, ela quer Tem esse direito? Tem Mas ela vai ter que lidar Com os percalços Dessa tentativa De se tornar anônima E desculpa Depois de tudo Que tu fez Não tem como É, quando me perguntam isso Se a pessoa não tem Direito ao esquecimento Eu falo A vítima Eu acredito Que não tenha Direito ao esquecimento Então, se para essa vítima Não ser esquecida A gente tem que falar Do autor Me perdoe Não tem como Eu já tenho Uma teoria Um pouco diferente Todo mundo tem direito A ser esquecido Mas você que lute Porque, por exemplo Eu quero ser esquecido Quero Mas aí, tipo O que eu vou fazer agora Com esse monte de podcast Que eu já fui lá Da minha cara Não tem o que fazer Eu vou sair ligando Pedindo para pagar Não Eu não vou apagar Pois é Não tem, gente Não, é uma coisa assim O que eu digo é o seguinte Só que você está querendo Deixar de ser público Ficou um trabalho Então, você fez um trabalho Agora eu vou lá E te mato E aí eu não quero mais ser público Eu digo Eu acho que cada um Pode escolher ser anônimo Sob qualquer argumento A sua história pode ser sempre falada Você não desaparecer Isso eu quero dizer Tipo Pimenta das Neves É Que eu vou fazer Um comentário em breve Te comporta como Se você Ele entrou numa caverna E lá ficou Lá ficou Não tem Instagram Eu tenho um e-mail Que eu vou guardar esse e-mail Para sempre Para sempre Para sempre Eu estou engolindo os R Quando eu estava Na revista Veja Me pediram para Vá atrás dele Eu mandei um e-mail Para ele Me identificando Dizendo que eu queria Fazer uma matéria com ele Cara, ele mandou um e-mail Gigante Tem esse e-mail Imprimi O que ele argumenta Para dizer Que Que é mais ou menos isso Assim, olha Não tenho como apagar O meu passado Ele te deu uma entrevista No fim Pelo e-mail É Não deu entrevista Que eu não posso publicar Não, eu estou dizendo Não, você não fez Eu não sei Mas a justiça Ele não só disse não Ou não respondeu o e-mail Ele respondeu Dizendo porque Que ele não queria Cara, eu entendi Tipo assim, olha Para o que eu quero Da minha vida agora Eu não vou dar uma entrevista Porque eu quero sumir Eu quero desaparecer Eu tenho vergonha Do que eu fiz Eu tenho A minha autoestima É muito baixa Eu não quero ter As minhas feridas Expostas publicamente Você tem o direito De falar de mim? Tem Mas eu não tenho A obrigação de contribuir Então eu pensei Eu não ia isso Ainda mais que ela Era um grande jornalista Mas ela não A Suzane Gente, a Suzane Ela Tudo que ela fez Até então Foi querendo holofote Foi querendo holofote Até um tempo atrás Ela se alimentava Dessa coisa de fãs Né Ela ficava Ela ficava ligada Em tudo que publicavam Sobre ela E reclamava Quando uma foto Estava no ângulo ruim Ela reclamava Quando Ela posa Tem uma foto dela Toda de macacão De Todo mundo já usou Que ela está Sempre bonita Mas assim Ela está posando Ela é bem narcisista Ela é bem vampiro de Niterói Posando Como se eles estivessem Como ele enforcava a criança Ela está se expondo Ela está para A Elise Matsunaga Eu acho que ela é mais Escondida A Elise Ela tem Ela tem muito Ela tem muitos Como é que a gente fala No meio da comunicação Quando você tem Quando você é vulnerável O que eles fazem Com os políticos Eles tem muito Terá de vidro O que é? Não É quando você tem Coisas que podem Isso tem muito na política Quando você quer ser candidata Eles fazem um levantamento Ai, tá Eu sei que você Não é de riscos É Tá É do de A Elise Ela tem esqueletos Vamos dizer assim Esqueletos no armário Ela tem esqueletos No armário Então Ela sabe que esses esqueletos Podem sair do armário A qualquer momento Então ela prefere Ela é forçada A ter uma vida discreta Inclusive o Luciano Santoro Fala Tu tem que ser uma planta Tu tem que ser invisível Até porque ela está Incondicional Ela não está Em regime aberto Ela está em livramento condicional Que é muito diferente Se ela for presa hoje Todo esse tempo Que ela ficou solta Não vai contar pra pena E fora Fora questões Que ela tem na justiça Em relação a filha Tem todo esse É melhor ela É melhor ela ser uma invisível Ela tem que ser invisível A Elise se puder Ela só respiraria Sim Porque Ao contrário da Suzane A Suzane se quiser Pousar pra Playboy Ela vai bombar Quer dizer Não tem mais Playboy Ela vai fazer um Ensaio sensual Sei lá onde Ela bomba A Elise Ela vai fazer um Olyphant Vai ganhar uma grana Parece um dia Que parou pra mim Tá travado E esse monitor Pra mim é importante Se eu fosse a Suzane Sabe o que eu falei Sabe como a Suzane Se ela tivesse Se ela me contratasse Pra fazer o Media Train Dela Falei Suzane Faz o seguinte Bota um púlpito aqui Dá uma entrevista coletiva Todo dia Igual como fazia Vai parar Sabe o que acontece Você vai ficar Ninguém mais vai querer te ver Ninguém mais vai querer te ver Vai né Mostra Apresenta o bebê Olha tudo aqui Ela faz um Big Brother Dentro dela mesmo Quanto mais Não Ela faz uma coletiva Tipo Aquelas Sim Todo dia Cercadinho do Bolsonaro Cercadinho do Bolsonaro Olha Tá aqui Sabe Mudei de nome por isso Já fala Em vez Ela faz as coisas escondidas Mudei de nome Já divulga Mudei de nome Eu vi por exemplo Uma cena Uma cena Eu li a história Que vocês estavam falando ali Do Do dia do nascimento Do filho dela Que é o nascimento do dia É no dia Do aniversário Do Daniel Cercadinho Eles atrasaram Viu Eles conseguiram Que é uma outra questão Essa aí Eles conseguiram Registrar Três dias depois Então Mas ela nasce no dia Ela nasceu Ela deu a luz No dia A luz Coitado de ser a criança Quando ela quiser fazer o mapa astral Ela vai se verrar Ela vai ter que pegar Sua matéria Na certidão saiu 0 e 27 Do dia 27 Só que ela nasce Só que Na verdade Ela nasceu No dia 26 Mas como nasceu Num hospital Onde O Felipe Que é médico E diretor Lá do pronto atendimento Ele é acobertado Por um dos sócios Que é dono do hospital Ele saiu Com uma guia de internação Que está lá Com a data Com a horária Do dia Mas Uma das pessoas Que participou ali Ela pode fazer isso? Hã? Você pode mudar O horário Cara Eu não sei se pode Sabe Mas por exemplo A minha mãe Eu tenho uma tia Aliás Que ela foi registrada Mudaram a data Do nascimento lá Porque Era a data De que o pai dela Tinha morrido E não queriam Não tudo bem Mas isso lá atrás Hoje em dia Até para a criança Ser trocada Isso aquilo Tem que ter um registro Muito forte Para você Ter certeza Mas a hora é declarada A hora é declarada Ela não é um cupom Fiscal Mas não tem no protocolo Como é que é Aquele negócio médico Prontuário É uma guia de nascido vivo Então não tem no prontuário Tem uma mulher lá Que ficou de me mandar Ela não mandou ainda Tá bom Mas que ela tenha nascido O bonitão Que está bonitão Agora do Anel Cravinho Nasceu que dia? 25 Dia 26 Dia 26 de janeiro É E ela foi registrada Ela teria nascido No dia O bebê nasceu No dia 26 Mas foi registrado No dia 27 Registrado Três dias depois Mas cesariana Você escolhe A hora O dia e o horário Que você vai nascer Você não só descobre Como você planeja Não, então Você escolhe Ah, escolhe Entendi É diferente de um parto natural Parto natural Estourou a bolsa Você acha que vai ser Entre o dia 6 e 8 Você fica ligado Ah, estourou Corre para o hospital Nasceu no dia 6 Uma cesárea Ela é programada Então A programação Foi feita Para que nascesse No dia do aniversário Do Daniel Ou no máximo Um dia antes No mínimo Aí, cara A gente tem que pensar Um pouco A cabeça da Suzane Ela sabe qual é o dia É isso que eu estou falando Ela sabe A gente colocou lá No Crimes do Brasil Parabéns, Daniel Quer dizer, parabéns não Ele não é o pai Mas ele tem A gente colocou lá Que era aniversário dele A gente colocou também Da Flor de Lis Deixa uma mensagem Para a Flor de Lis E o pior Que a maior parte Das mensagens É de Positiva Positiva E a gente colocou Então se o Felipe Marido da Suzane Não sabia Ele é uma coisa Agora a Suzane sabia A Suzane sabia Pelo amor de Deus Não tem como não Apesar de ser ex Ex a gente guarda Algumas coisas Uma delas É o dia de aniversário Sim Ainda mais que eles Que eram tão intensos Ainda mais o aniversário Que fica a pipoca Na rede social Porque onde as coisas Explodem sobre eles É lá E na polícia Ela ouviu muito Daniel Cravinhos Nascido no dia No local Eu não venho com uma teoria Que eu nunca vou Contradizer Que é Quando duas pessoas Se unem Para cometer um crime Ah, isso que você fala É bom É uma cumplicidade Insolúvel Inclusive ela fica Você sabe Ela fica É uma tatuagem Sim Ela fica Tipo E pode até Fazer aquelas operações Para tirar Mas você sabe Ela existe ali É No caso O Daniel mandou parabéns Para a Suzane Você falou com ele Tu lembra daquela polêmica Que acho que da outra vez Que eu vim aqui Que a Suzane O Sul entre linhas Curtiu A postagem do Christian Do Christian não Do Daniel Do Christian Do Christian Do Christian Cravinhos É Mas ele consegue Da cadeia Ter Instagram Ele estava Numa saidinha Aí ele publicou Uma foto Onde é que era o Daniel Uma foto Com uma máscara Daquela banda De heavy metal E aí ele publicou lá Su Entendido E a gente foi lá E pan Curtiu E você printou Na hora Printou Porque logo depois Ela tirou Ela discutiu Óbvio E a lojinha da Su A Su abriu e fechou Fechou e abriu A gente deu no blog também A gente deu no blog Não Estou indo tudo Nas pautas do blog E aí eu E assim Vou contar Que o Ulisse fica assim Mas você acha o que? A Suzane Eu falo Vai tudo na Suzane Porque a Suzane É uma loucura De audiência É Mas aí eu fiquei com o dilema Que eu não quero Que seja o blog da Suzane Mas é a Suzane É Mas Está começando É bom Mas eu começo A ficar incomodado Tanto que Ainda bem Incomodado Ficava a sua avó Como falava Aquele comercial É Mas aí Por exemplo Tem uma coisa também Que eu acho Que começa a me dar Um incômodo profissional Por quê? Porque aí eu quero Expandir para outros casos também Eu quero Amor A Suzane É que você ir ao show Da Marisa Monte Ela não cantava bem Que se quis Entendeu? Eu vou ao show Do Roberto Carlos Eu quero ouvir emoções Eu ia ao show Da Rita Lee Todos dela Eu queria ouvir As minhas clássicas Eu quero ouvir Sei lá Doce Vampiro A gente tem momentos da vida Que a gente sempre vai repetir Porque é o nosso clássico Mas esse incômodo vem muito Em função de um outro livro Sabe? Vai vir mais Eu vou ouvir mais Outro livro da Suzane Por exemplo A gente pegou A gente estreou o blog Com o Andrés Muito Ah, a primeira matéria do blog Foi do Andrés Foi a história da Que é a Suzane Que é dos bens dele Nos bens de 10 milhões Não sei o que lá É, que é Suzane Isso está no guarda-chuva Não, é Suzane É Suzane Irmão de Suzane É, só que assim Como eu fui convencido Que eu não queria fazer esse blog A verdade era essa Mas como eles me convenceram A fazer o blog Que era uma coisa Que eu fiz na Suzane Quando eu estava lá na Veja Que é assim, olha Na hora que tu está Pesquisando para o livro Tu vai te deparar Com informações muito quentes Que tu não Tem como esperar Esperar o livro Daqui a um, dois anos Tem que soltar logo Mas aí Eu preciso de um canal Para soltar E aí eles me convenceram A gente te oferece Aqui o Globo E na verdade Eu já estava meio que fazendo isso Você faz isso no Crimes do Brasil É, mas fazendo Crimes do Brasil Mas o Crimes do Brasil É um perfil No Instagram É muito melhor Fazer no jornal Como o Globo E ainda ganhando para isso E o Globo Ele te dá Uma chancela Sim Muito interessante Sim Jornalisticamente falando Claro É uma marca E aí Beleza E eu já tinha me deparado Com essas questões Do André Que eu ia fazer para o livro Do André Vou fazer logo um negócio Para o jornal Para soltar logo E no livro Isso vai estar mais aprofundado Mais contextualizado E tal Só que aí O que aconteceu A gente estreou com essa Bombou para caralho Nossa A gente ficaram Tipo Não Eu fui impactado primeiro Pelos Instagram Das pessoas replicando Sim Sim Daí eu fui para o teu blog Sim Aquilo ali virou O assunto do dia Só que aí A segunda matéria Ia ser uma Que eu não lembro agora Qual é Eu não lembro qual era É o que fechou a lojinha Não então Mas o segundo assunto Era um assunto Que não tinha nada a ver Com a Suzana Não era a Flordeliz Solteira Eu não lembro o que era Era alguma coisa Que não rolou Era porque a gente estava Conversando Não era a Flordeliz Solteira Não Era alguma coisa Que não rolou Eu acho que era o Thiago Brenan Mas rolou depois Não rolou depois Mas eu tinha um negócio Para fazer dele Que eu não deu para fazer Porque Eram os advogados Não eram os advogados Não Era uma outra coisa Que o advogado Estava na Também estava na sua lista É Estava na lista Mas não era para Que a gente fica ali Meio que Qual que eu pus primeiro Advogado esbarra em Suzane Porque tem lá Enfim Aí Eu não lembro o que era Era um negócio Que não rolou Porque não aconteceu Que não era a hora ainda De publicar Não estava pronto E aí O pessoal Não Agora tem que O pessoal É porque você Explodiu Agora mantém Eu não sei quantos Milhões de acessos Aí o que tem na mão Aí eu falei Olha Cara Agora pronto Agora A lojinha da Suzane Que nem é uma coisa nova Que inclusive Isso já estava No Já tinha colocado No Cremes do Brasil No Cremes do Brasil Mas Quando a gente estava Numa reunião Falando de blog Eu falei disso Ah isso é sensacional Bora fazer Não mas eu já botei no Instagram Não bora fazer Bora fazer Eu não tinha colocado A questão da sandália Da Gucci Porque eu achei aquilo Eu achei que aquilo ali Extrapolava Eu gosto Que o Lice se diverte Até com a lei dos limites Dele mesmo Eu falei Eu não botei nem no Nem no Instagram O Instagram é uma Mas eu sabe Ah que a gente Não você conversou aqui Eu mostrei pra você Você me mostrou E você falou aqui Na última live Que ela tinha a Gucci Disney Disney De Mickey Você falou Sabe quanto custa o Mickey Eu me interessei Na época ele não tinha Que ele foi Agora que ele foi E você Não mas aquele Mickey lá de trás O que ela usava não Não é É outro Mickey Ela usou o que ainda está protegido É o primeiro Mickey E o Eu me lembro que você falou assim Eu liguei pra Gucci Perguntei Você falou não Você ligou pra Havaianas Liguei Danado Só que aí Só que aí Eu comecei a achar Não Tá Too much assim Sabe Tá demais E aí Eu fiquei Eu só fiquei comentando com você Eu falei Eu não vou nem botar isso Que daqui a pouco As pessoas já botam lá Deixa a mulher em paz Não sei o que Tá perseguindo Não vou por Só que na reunião Eu falei isso no jornal Não a gente quer isso A gente quer A gente quer E aí cara Quando o negócio explodiu lá No blog No globo No globo.com No caralho A4 E aí começaram Bora por outra Bora por outra Que eles pressionam Eu falei Cara Isso não rola Não Tem essa da Suzane Bora botar a Suzane E aí eu botei a Suzane Um acordo que eu fiz Eu e a primeira Os editores ali Que lidam comigo Só que aí depois Veio um chefão Do jornal E veio um amigo meu Tiago Bronzato Que é diretor da sucursal Lá de Brasília Que trabalhou comigo Na Veja Ele trabalha diretor da sucursal Do globo em Brasília Aí eles mandaram Super informalmente Não veio com uma botada assim Cara Tipo Não pode No início Assim Na estreia Você não pode Ficar com essa pecha De que é só Suzane Porque ainda tem isso Lembra que eu te falei Que é assim O blog é Uma matéria principal Num dia Depois vai cortando E aí essa matéria Ela dá um filhote Que é no outro dia Que é tipo pra Uma continuação Parte 2 Uma continuação Pra voltarem a clicar Um bônus É um bônus Que a estratégia deles É pra voltarem A acessar a página E aí então Se a primeira matéria Era a Andréas A segundo filhote dela No dia seguinte Era ele Ou seja Suzane Aí na segunda matéria Sandália da Suzane E ela enganando os clientes Que era um pacote só Suzane engana Mas foi uma explosão De audiência Aí ficou Quatro posts Da Suzane Tanto que aí eu falei Chega de Suzane Suzane me dá um tempo Mas depois ela veio Ela resolveu ter filho O que você vai fazer Aí não tem como Aí ela aparece no supermercado Agora a gente vai terminar Uma coisa Mas antes eu quero Você me falou Que vai ter uma coisa Especial amanhã no blog De um caso Que está acontecendo em São Paulo Sim Não vou falar muito Mas só pra vocês saberem Põe pra mim aquelas Enquanto tu fala Eu posso ir ao banheiro? Dois minutos? É rapidinho Eu vou por aí Põe pra mim por favor Aquelas fotos Que eu mandei pra vocês De uma senhora Que eu não vou colocar o vídeo Porque Ele é muito pesado E o YouTube Poderia dar problemas com o YouTube Além de tudo Eu acho que As coisas que ela fala São tão desnecessárias A gente ouvir Que ela Ela O ridículo Pelo qual ela passou E está passando Já é bom o suficiente Essa moça entrou Numa padaria Aqui em São Paulo Na região de Santa Cecília Aos berros Gritando com Um casal gay Que estava ali E as coisas mais lindas Do mundo Porque ela conta Por exemplo Ela fala bastante Do quanto que ela É uma família tradicional O quanto ela é melhor Do que ser gay Do quanto que ela É esse Rafa Agons Que é a pessoa Que passou E gravou o vídeo Ela agride as pessoas Ela bate e tudo mais Então ela agora Com certeza Deveria estar Deve estar respondendo Por homofobia Mas Coisas que Para mim São muito impressionantes É que Estou aqui falando com vocês Enquanto estou buscando aqui A polícia militar Não quis Prender ela Por homofobia Quando você Quando você é preso Você acabou de ser pego Como é que é o nome? Quando você O list Em flagrante Em flagrante Ele não pôs ela Em flagrante Eu mandei para A Secretaria de Segurança De São Paulo Perguntando por que Que a polícia militar Não fez a prisão Em flagrante Dessa senhora Que se diz branca Que se diz Acima do mundo E do melhor Porque ela é incrível Ela é hétero É hétera Ela é hétera A senhora dos absurdos Na vida real É uma coisa impressionante Ela fala que ela é branca Que ela é de família tradicional Que esses veados Estão deturpando tudo Eles acham que eles podem tudo Só porque São veados ali Como está escrito aí E ela não foi presa Em flagrante Eu mandei E eu ando um pouco impressionado E mal impressionado Com a polícia militar De São Paulo Da polícia Essa com a qual Eu sempre gravei Eu sempre tive o maior orgulho De São Paulo Ter a polícia militar Mas eu não sei O que está acontecendo A gente está sendo assaltado Nas ruas Eu não vejo policial Eu moro em Genópolis Tem um batalhão Na Avenida Angélica Eu não vejo um policial Na rua E a polícia chamada Demorou uma hora e meia Para chegar Uma hora Uma hora e meia E não foi presa Isso numa região central De São Paulo A imprensa Da Secretaria de Segurança Daqui do Estado De São Paulo Me respondeu Falando que a delegacia De repressão Aos crimes raciais Contra a diversidade sexual E de gênero E outros delitos De intolerância Que é o decrade A puro caso Registrado como preconceito De raça ou de cor E lesão corporal No sábado dia 3 Dois homens de 32 anos Foram agredidos Por um grupo Em uma padaria Na Avenida Angélica No bairro da Santa Cecília Policiais militares Do 13º Batalhão Atenderam a ocorrência Por volta das 5 horas da manhã A equipe policial Registrou uma notificação De ocorrência Com as versões desenvolvidas Para encaminhamento A delegacia E orientou as vítimas Sobre o prazo Para representação criminal Pois é Mas a minha pergunta Que eu fiz A Secretaria de Segurança Não respondeu Por que a polícia militar Não prendeu Essa senhora Tão perfeita Tão de família tradicional Ela fala Que ela é família tradicional Que ela é branca Que ela é danada Ela pode tudo Que ela é praticamente bonita Então Por que não prendeu? É isso que eu não Você viu isso? Por que na polícia militar Não prendeu? Amanhã no blog Tem novidade Tem novidade no blog Amanhã sobre esse caso Você levantou todo esse caso Dela Sei, você não pode falar muita coisa Amanhã no blog A gente vai ter Eu não posso falar muita coisa Que se não A concorrência vai atrás Corre Corre Mas coisas que você me falou aqui São legais Que vão aparecer A gente não vai falar o que é Mas eu acho que é importante o seguinte As pessoas precisam entender Que homofobia Racismo É crime São crime As duas coisas são crime E você tem que responder por elas E a polícia militar Cabe sem a polícia militar Fazer prisão em flagrante Tu sabe Beto Sempre As coisas são muito piores Do que a gente vê Muito piores Do que a gente está vendo Porque tu vê Isso acontece muito Muito Mas só chega até nós Quando o negócio é filmado Claro E o que mais me choca Não é nem que isso exista Porque a gente sabe que isso existe O que mais me choca É como as pessoas Ficam muito à vontade Em continuar cometendo crime Mesmo sabendo que Você viu a posição dela? Ela para Ela fica Então eu quero ver O que vai acontecer com ela Ela está claramente fora de si Ela deve ser uma pessoa bem chata Porque ela estava sozinha Assim com as mães Sozinha numa padaria Ela está bem alterada Você vê que ela devia estar Com algumas coisas ali Você viu de um Que a gente colocou Lá no Crimes do Brasil De um cara Também de homofobia Que ele Não, dele não é de homofobia De racismo Que ele fica jogando Uma planta Numa mulher Que ele chama De De queimadinha De Cara E filmando Ela pode filmar Ela pode chamar a polícia Como eles ficam à vontade Em cometer crime Mesmo sendo filmados Lógico Porque ela faz tudo isso E não vai presa Você acha que a primeira vez Que ela pode ter feito isso Ela está muito à vontade Fazendo isso Você percebe que essas pessoas Na verdade Elas só estão fazendo Algo corriqueiro Na vida delas Ser do jeito que é Porque claro Vai vir falar Que estava bêbado Que estava isso Estava fora de si Que não sei o que lá Mas a bebida Só põe para fora os demônios E se ela é tão Família tradicional assim Ela devia saber Que do jeito que ela está A tal da família tradicional Não a quer Porque a família tradicional A mulher está Está no taierzinho Chanel Sem mini blusa Jamais Cabelo bem escovado Sem aquelas garras Eu estou fazendo uma campanha Vamos tirar as garras Não sei porque Eu estou com umas coisas desse tamanho Eu sempre penso na pessoa no banheiro Fico muito angustiado Então ela está com aquelas Então ela mesma não faz Parte do imaginário Da tal da família tradicional Pela qual ela quer Que é a tal da família tradicional Aquela coisa Senhora do lar Não vou nem dizer Se é isso ou não Mas eu tenho que assim Como elas são as pessoas gostam Eu acho que isso ainda É muito um reflexo Do bolsonarismo Das coisas de trás É Que você fica Você Eu acho que ela ainda Acha que goza De um poder Que não tem mais Que é uma pena De achar que você é superior A outra pessoa Pela cor da sua pele Ou pelo seu comportamento sexual Porque para sempre Ela vai ter essa imagem dela E o ridículo pelo qual ela passou No mínimo É vergonhoso Se ela fosse uma amiga minha Eu ia falar Cara, comigo você não... Não, tchau Minha amiga você não é mais Ah, mas eu estava Não me importa, coração Mas ela não deve ter amigo Porque ela estava sozinha Inclusive, né Toda chateada Jogando cone nas pessoas Mas que ela responda Criminalmente Amanhã então no blog A gente vai descobrir Mais coisas sobre essa história Sobre essa história, sim Então vamos voltar para a Suzane Que ela é sempre mais divertida Eu queria mais um cafezinho Eu comi o bolinho Agora que você Agora que você Por favor Ali Oi Então você pede para a Agatha Quando ela chegar aqui Aí o... A gente está falando da Suzane Dessa questão Aí Ela trocou de nome Ela teve filho Numa situação Absolutamente anormal De ter um filho Durante a madrugada Até para fugir exatamente Da perseguição De ser vista, é isso? É, fizeram uma operação De guerra Para manter o sigilo Ela fez todo o... O pré-natal Na Santa Casa De Bragança Paulista Onde ela mora Mas optaram Em ter o bebê No hospital No Albert Sabin Onde... Lá em Atibaia Lá em Atibaia Onde o médico trabalha Onde o pai Do filho dela trabalha Que é próximo Mas é... E Bragança Também tem o seu hospital E é interessante Porque ela foi para Atibaia Geralmente as pessoas Vão para Bragança O Gilberto Que foi castrado Com quem você também conversou Ele foi castrado Em Atibaia E foi levado para o hospital De Bragança Ali Ainda tem esse assunto Tem esse assunto O que você quer falar Desse assunto? Não, é da Suzane Vamos só encerrar a Suzane logo Ainda tem outra coisa Mas só uma coisa Ela fechou Ou não fechou a loja Ela entregou a loja Para a Joseli Mas ainda chama Sua entrelinhas Você chama Sua entrelinhas Ela está pagando Um merchan Isso? Fica com essa xícara O Aru está pedindo Para avisar aqui Que vai ser explosivo Ler todos os superchats Tem muitos E muitos E muitos superchats A gente Eu vou ler Mas eu já agradeço Muito Muito obrigado Sempre uma explosão Quando ele está aqui Conosco Então Só para finalizar Suzane Que eu queria também Tipo No próximo livro Suzane A gente só fala de Suzane Depois Vamos fazer um pacto Vamos fazer um pacto Tá bom Qualquer podcast Que a gente for junto A gente não fala de Suzane Nem na vida mais Na vida a gente fala A gente consegue Ainda mais tomando vinho Imagina Mas assim Eu só queria concluir Um negócio Que uma coisa também Que foi muito perguntado Lá na palestra De Brasília No sábado Que aí Essa coisa de Mas para que Um novo livro Da vida da Suzane E não sei o que Fora aquele argumento Que eu já falei Dessa Dessa questão De ser um registro histórico Dela não ser Ela ser Para mim Equivalente Ao Bandido da Luz Vermelha Ao Chico Picadinho Aquelas pessoas Que estão já Se tivesse Calçada da fama Do crime Ela teria uma mãozinha lá Como está Por exemplo No Museu do Crime Tem uma questão também Que as pessoas Precisam entender Que estes criminosos Eles arrastam Para perto deles Essas pessoas anônimas Que acabam Se tornando famosas Por exemplo Sandra Ruiz O Sandrão O Sandrão Podia ter todo o direito Ao anonimato Para ninguém saber Quem ela era A partir de Se envolver Com Suzane Meu amigo O refletor Que está iluminando A Suzane Também vai iluminar Quem se aproximar Dela Isso é fato Você quer Ficar sob essa luz? Não Não quero Então meu amigo Se a Suzane Está em Bragança Paulista Vá para Sim Você vai para o outro lado Você vai para o Espírito Santo Mas você não fica perto Só que aí eu quero Que eu estou amando a Suzane Eu não vivo sem ela Beleza Essa luz Está focando a Suzane Ela vai focar você também Ela vai focar você também E vai focar também Quem esteve Ou estará Com você Como aconteceu Com a ex-mulher Do Do Felipe Do médico A Silvia Constantino Ela foi parar Numa matéria No Globo Foi lá na Fátima Bernardes É Patrícia Por quê? Porque A vida dela esbarrou Com a da Suzane Então assim Num novo livro Por exemplo Vai ter todo o perfil Da família Do Médico Inclusive Ele tem um irmão Que foi para a Argentina Fingiu que estava Estudando medicina Não estava Estudando medicina Estava enganando a família Enfim Cara É impressionante Como ela arrasta Assim E assim Ela está O holofote é nela Mas ela ilumina o resto Ela pega as beiradas todas Ela ilumina quem se meter Debaixo desse holofote É Tipo assim E essas pessoas Elas não vão Cara Você escolhe Se envolver com ela Você escolhe Por exemplo Se você Começasse a se interessar Por alguém Mas se você perceber Que é um ônus Muito pesado Você se envolver Você tem essa opção Não Então não quero Não Eu Não é porque eu sou casado Mas com certeza Eu não me envolveria Com uma pessoa Que fez um crime Ponto Quanto mais Que matou Jamais E olha que tem Homem bonito Na cadeia E ela não era anônima Quando ele conheceu ela Ela já era famosa Susanne von Stoffen Essa moça Essa moça Mais tempo Viva Famosa Do que Viva Sem ninguém Saber quem é Agora é muito triste Porque aí tu traz Histórias Para Histórias paralelas Inclusive De pessoas que estão até Mas é impressionante É igual Aquela geleia Sabe aquele filme de terror Que tem aquela geleia Que ela se espalha Ah e aquela coisa branca Fluffy Fluffy É uma coisa esquisitíssima Que vai pegando tudo Certo A Suzane ela é isso Ela sai Esspalhando É eu vi essas porcadinhas Nossa eu também adorava É tipo um negócio Que daí vira um monstro Maravilhoso o filme bebê Eu lembro quando ela se espalha Muito Que ela vai pegando tudo E ela passa por debaixo da porta E vai pegando as pessoas E as pessoas Passa pela fresta Vai Entra pelo ralo Se a pessoa começa a obitar Aquilo horrível Não era isso Só queria concluir dizendo isso Assim Que muito É Do fôlego Que um livro novo Sobre a Suzane vai ter Além de trazer Os perfis Dos avós Paterno, materno Do pai Que não tinham Mas vamos falar do Você quer falar do que? Falar de flor de lis Mas não é flor de lis Eu vou falar do Dos advogados? Não Do Thiago Brenna Não Do Gilberto Ah Gilberto Um homem sem pênis Um homem sem pênis É um homem sem pênis O Gilberto aqui Ele não é masculado Porque ficaram os testículos Não ele não é masculado Os testículos ficaram Apesar de que ela puxou Para sair Você viu na entrevista Que ele conta Eu vi Mas eu queria olhar a foto Onde está o testículo dele Tá, eu vi a foto Dá para ver Você chegou o testículo? Tem, tem os dois Dá para ver a pele É angustiante Mas está lá É, então não sei Eu acho que precisava Entender um pouco de anatomia Não, dá Dá para você ver Não dá para ver, Saulo? Dá para ver O Saulo desmaiou Eu vi a do processo É, é onde eu vi também Também vi Subiu uma sacanagem O que fizeram com ele De fotografarem Ele naquela situação Cara, ele me contou Aquilo é de uma falta De humanidade De tudo Inclusive eu acho que Esses médicos Podem ser processados Até por omissão de socorro Porque ele estava sangrando E a mulher tirando foto A mulher tirando foto Ou o homem, sei lá Foram vários Ele disse que tiraram foto Na ambulância do SAMU Tiraram foto Na recepção Do pronto atendimento E no hospital de Bragança No hospital de Bragança Só não tiraram Na Santa Casa Segundo ele Mas tiraram naquela UPA Quando ele chegar na UPA Ele já está Ele está com a perna aberta Ali E tiram a foto E também lá em Bragança Eu vi essas duas É Nessa no SAMU Eu não vi E assim, cara Não tem nem como Esses médicos Esses profissionais de saúde Dizerem que Tiraram foto Para Que faz parte Do tratamento Saber foto antes E depois, por exemplo Não, você pode até tirar uma foto Para registrar Até para a polícia Mas aí tipo lá no Mas isso daí você faz Uma pessoa séria Que não vai vazar Eu não sei se pode para a polícia Você acha que é o perito Que tira Não, o perito tira Mas só que o que acontece Quando o perito chegar Já não vai dar tempo Eu tenho que estruturar alguma coisa O cara não parava de Mas não teria que ter Pelo menos uma autorização Eles pediram autorização para ele E ele deixou? Ele fala Na entrevista ele fala Que entraram e falam assim Eu tenho que tirar uma foto Tudo bem? Ele falou tudo bem Em momento nem ele autorizou A você divulgar a foto dele Porque falava que precisava tirar uma foto Para registrar Então, mas ele não me falou isso Que ele tinha Mas eu vi a entrevista Eu não lembro Mas aí quando eu conversei com ele Eu não lembro se eu conversei primeiro E vi a entrevista depois Ou vice-versa Mas ele me falou Você foi tudo ao mesmo tempo agora É, que eu fiquei Num dia só que eu fiz Mas ele me falou Que era tipo assim Que estava fazendo foto Aí vinha um e fazia foto Vinha outro e fazia foto E eles comentavam a foto Aqui Mas isso ele me falou Dizendo Um deles inclusive teria dito assim Nossa, eu nunca vi isso Aí Sabe quando chega um caso Estranho Um caso peculiar No hospital Aí um chama o outro Um chama o outro Ele foi mais ou menos isso Eu tenho um amigo meu Que é médico Que trabalha no hospital das clínicas Que ele diz que acontece muito isso Quando chega paciente Com corpo estranho No ânus No reto Ah sim, isso daí eu já ouvi também E aí tipo Cara Vira uma chacota Não O que que é Vamos ver Quem adivinha o que é É um Eles fazem até Aposta Ah, eu acho que é um vidro de desodorante O outro não Eu acho que é uma Garrafa pet Não sei o que E fica todo mundo lá E também Fazendo foto Essa coisa de fazer foto É uma coisa que não é nova E eles não fazem Só para esses casos Catológicos Eu não sei se você lembra Que no Sírio-Libanês Teve um escândalo Quando o Lula Teve internado lá Ou a Dona Marisa Se eu não me engano A Dona Marisa Que uma médica Fez uma foto De um De um Um monitor Que estava mostrando Como estava Não lembro se era o pulmão Que órgão era Quando ela ia morrer Quando ela estava morrendo Fez uma foto Colocou num grupo Ela perdeu o emprego Foi processada Lógico Porque é uma questão De respeito Isso sim é privacidade É Eu acho que as pessoas Elas não tem noção Do que um celular Ninguém pode tirar uma foto Da Suzane Tendo filho Isso é absurdo Não É Entendeu? Isso não Agora Ela está dentro Do supermercado Eu acho que as pessoas Perderam a mão Com a questão do celular Por exemplo Uma coisa que me incomoda Muito Muito mesmo É eu chegar num lugar E a pessoa já está filmando Sabe? Ai, olha Ai, sei o que Olha aqui Eu digo, gente Sabe? Se eu não tiver com Se eu não quiser aparecer Se eu não quiser E para onde você está filmando? Sabe? Eu acho que tem Tem que ser assim Posso filmar? Pode Mas ainda assim Eu posso te dizer Mas tu vai botar onde? Porque por exemplo A Suzane estava saindo da cadeia Lá Você perguntou para ela Pode filmar? Não, mas desculpa Aí é um lugar público Sei, estou brincando Não, eu entendo Mas ela processou Sabia que ela processou? Ela processou a TV Record Porque quando a portão Da penitenciária abriu A Record estava lá Aí daqui a pouco A Record botou um drone Para seguir ela Lá em Angatua Aí já é demais Mas ela perdeu? Perdeu? Perdeu O juiz diz na decisão assim Olha O anonimato que você está Requerendo agora Você perdeu lá Quando você matou seus pais Sim, com certeza E você deixou todo mundo chocado É, não, isso eu concordo também Mas eu acho que Você pode entrar dentro da casa Eu acho que existe uma privacidade Que ela Não é essa Que eu estou falando De uma pessoa pública Saindo de uma penitenciária Mas eu acho que tem uma privacidade Que é essa Do hospital, por exemplo Sim, isso dá Por exemplo Se você está Na fila dos correios Para despachar o negócio Eu acho que a pessoa Não pode chegar Bater uma foto E sair Ela tem que pelo menos Pedir Ou sei lá Te avisar Sei lá Sabe uma coisa Sabe uma coisa Que a revista Quando eu trabalhava Na revista Veja Tinha aquela Veja São Paulo Tem ainda Tem Ela está com 10 páginas Mas ela era A Veja São Paulo Sim, era a Vejinha É, a Vejinha E aí ela fazia foto Dos restaurantes Tinha aquela Aquela época era assim Os melhores restaurantes E aí ela fazia Aquele monte de guia De restaurante Escolhia um restaurante Botava uma foto lá O fotógrafo chegava Ia no mezanino Batia a foto lá E saia para a revista O dono do restaurante Autorizava Numa dessas fotos Foi, saiu Um cara Que não era para estar lá No restaurante Ele estava Puta, reconheceram ele na foto Não reconheceram ele Nem era essa coisa de amante Não estava com amante Mas era tipo Trabalho Pior ainda Eu não lembro Eu acho que era um Ele faltou algo Dizendo que era Não sei Um negócio importante Tipo uma audiência Foi fotografado lá Ou não era para estar na cidade Sei lá Ele processou a revista Perdeu E aí a partir dali Todas aquelas fotos gerais Deu uma borrada Daquela coisa Em movimento Para tirar Você não conseguir ver Isso é verdade Então Porque tu vê assim Cada Uma daquelas pessoas Precisavam autorizar A sua imagem De estar lá Porque ela está Num restaurante Eu entrei aqui Para comer Estou num lugar privado É, está no parque De Ibirapuera Aí no parque Ibirapuera Aí já virou Já virou Subjetivo Por exemplo Eu vejo que alguns Telejornais Quando vão fazer Essas imagens De rua Eles fazem muito Aqui na Paulista Aqui que passa Passa de gente Normalmente cortam Um pouco Alguns eles cortam A cabeça Outros dão Uma borradinha Aí vai Mas por exemplo Tem telejornal Que não Que vai Ibirapuera Fazer reportagem Domingo de sol Ibirapuera Mostra todo mundo Passando lá Mas aí eu acho assim Se tu colocar Uma câmera aqui Você sabe que tem Uma câmera Que tem uma câmera aqui Geralmente você olha Mas acho que com o celular Hoje em dia É diferente Muita gente hoje faz Eu acho que está faltando Uma etiqueta assim Eu posso chegar lá Na sua casa Eu vou lá na sua casa Abrir a sua geladeira E pegar uma fruta E comer Se eu perguntar Para você Beto Posso pegar essa fruta Ah não Se eu te pegar abrindo Eu vou achar estranho É Exatamente Então eu acho que é esse Mas aí também Eu ainda acho que é Um ajuste que precisa ter Na etiqueta social A gente mesmo O Aru O Aru foi a primeira Pessoa que eu vi Fazendo isso naturalmente Quando sei lá Estou na tua casa Ele pergunta Ah não Mas eu e vou Não desculpa Eu e você Uma coisa Se você chegar Na sua casa Acho que você já até fez isso aqui Estava filmando Ah não Mas diferente Cara se aquilo me incomodar Vou chegar aberto Eu não posso Sim lógico Eu inclusive já disse Uma vez que fui na tua casa Beto Eu não posso ser fotografado aqui Por que não? Não lembro Você estava se esconder de quem? Eu disse que eu ia Eu tinha dito que não ia Alguém me chamou para ir para algum lugar Eu disse que não ia Mas fui para a casa Verdade Mas não É diferente Mas olha Você pergunta Vamos tirar uma selfie Posso tirar uma foto? Cara Mas quando você é amigo Você já sabe Se a pessoa Mas por exemplo Eu não posso receber uma pessoa Que eu nunca Não é minha amiga Vai lá na minha casa Eu não posso receber ela Mas por exemplo A Suzane no supermercado A pessoa vai lá e faz o vídeo Aí ela é pública Ela é uma celebridade É um foto jornalismo Ela é uma É Ela é uma celebridade Ela não teria sendo fotografada Se ela fosse um zero à esquerda Ah sim Não Ninguém ia atrás dela Para fotografar Se ela não fosse a Suzane E o Bonho Stoffen Ela não fosse a Suzane E o Bonho Stoffen Que apareceu no Google Que apareceu no Fantástico Diferente do Gilberto Que fez um ensaio sensual Para a Marie Claire Fez? Não lembro Fez aquela foto de branco Que ela está toda assim Ah É da Marie Claire Ah tá O Mas o caso do Gilberto O que ele estava passando Além de tudo Ele tinha sido capado Pela esposa Não aquilo aqui não tem Está dentro de um hospital Aquilo ali O hospital tem que responder muito É porque não é a Graciela É uma outra Porque a Graciela é criminal Aí ele tem que ser Uma advogada cível Uma boa advogada cível Arranca um bom E eu até falei para ele Olha Essa indenização Tu vai estar pedindo quanto Ele falou assim Ah eu quero só para comprar A minha prótese Só que aí a advogada Me falou que é 500 mil O valor da causa Mas ele já até ganhou A prótese Ele ganhou Você me falou Ele ganhou a prótese Pelo SBT É isso? Não Ele não ganhou Pelo SBT Ele ganhou de um médico Que se compadeceu E aí o SBT foi lá E fez a entrevista com o médico Ah entendi Só que o médico disse Que precisa ainda Outros profissionais Precisa de um nefrologista Precisa de um Urologista também Urologista Precisa de um De outros profissionais Precisa de tempo Precisa de tempo Porque quando ele veio aqui Que foi Eu fiz uma matéria Eu te contei isso Não, qual? Os imasculados de Altamira Ah você me falou Que a gente estava Batendo mal a papo Eu falei assim Ulisses eles são inocentes Você falou Não são Eu falei São sim Não é porque São conceitos diferentes O meu inocente É sempre perante A Valentina Para mim a inocência É a sentença Valentina Cara Valentina de Andrade Valentina Cara é a mulher Que vende apartamento Aqui em São Paulo Que tem aquelas placas É Valentina de Andrade De Andrade De Andrade Não, aquela coisa Eu fiquei com preguiça De argumentar naquela hora Lá com você Que eu acho que eu estava Até no corre-corre Mas eu lembro Que tu passou um pito em mim Mas é que há Para mim O culpado inocente Para mim Como jornalista É a sentença Porque essa discussão Ela é mais profunda Porque por exemplo Tem gente que é Que ela é criminosa Ela matou Ela confessou Ela confessou Mas ela é inocentada Pelo tribunal do júri Ela deixou de ser assassina Não Ela é uma assassina Mas ela foi julgada E foi absolvida Então é mais ou menos nessa As sentenças Da Valentina Elas foram Ela foi inocentada Ela é inocentada Mas o que eu queria O que eu fiquei com preguiça De argumentar lá Eu acho que eu estava Não corre Era que Isso não significava Que ela não teria cometido O crime Ela foi inocentada Foi anulado O júri Mas daí Por conta de Ela já ter uma idade Foi O crime teria prescrito Como é Exatamente Como é o nome Da mulher lá Você que decora Todos os nomes Eu erro muito A que matou o militar lá Que é a cliente do Daledoni Ah, é a Tânia Tânia Rockley Não, não Essa é a Cláudia Rockley Ele não era militar Tânia Tem uma Tânia Tem a Tânia Que ela matou Esquartejou Ela esquartejou Não, essa Tânia Ela dá com um alter Na cabeça do marido Ela não chegou a esquartejou E aí Essa mulher Ela foi culpada Ela é reconfessa Tipo assim Eu matei Ou seja Eu sou uma assassina Eu sou uma homicida Mas ela Ela foi culpada No primeiro júri Aí no segundo júri Ela foi Contrário Ela foi inocentada Aí ela foi culpada E aí o Daledoni Conseguiu instâncias superiores De manter a primeira decisão De inocente É que tava tudo andando Paralelo Mas Ela foi inocentada Certo Foi, no final Foi inocentada Mas não dá pra dizer Que essa mulher Não cometeu o crime Ela matou Ela matou Aí se ela foi inocentada As pessoas entenderam Que ela foi levada Não deve nada pra justiça É uma outra história Sim Agora no caso dos emasculados É que depois que eu ouvi O podcast do Ivan Mizanzuki Pra mim, pelo menos Ficou muito claro Que é uma coisa Casa Evandro ali Sim, sim É um total E você cobriu ali Você chegou a... Não, eu não cobriu Eu só fui Não, eu só fiz Eu lembro Trabalhava Quem não sabe O Liz é de Belém do Pará Eu sou de Belém do Pará E aí Tem um médico lá Ele até morreu já O Lourival Barbalho Que ele é um puta urologista Era professor universitário Ele não era irmão do governador? Ele era irmão do governador É, o Ivan fala muito Que ele chegou a fazer Reconstituição dos meninos Então eu fiz essa matéria com ele Aí o que ele fez? Ele juntou uma equipe médica Aí ele catalogou cinco emasculados E aí Dois não tinham como fazer mais E eles são emasculados Eles tiraram Foram tirados dele Inclusive o testículo Dois não quiseram fazer Querem continuar a vida Do jeito que estava Um não tinha Não, mentira Dois não tinham como Era impossível Mesmo que quisessem Mesmo que quisessem Não tinha como Na primeira triagem Um não quis Depois que eles explicavam A cirurgia é isso É isso, aquilo Olha, não quero, obrigado Vou viver emasculado para sempre Estou gostando E dois Estou adaptado Dois Disseram Queremos Um deu certo E o outro não E aí a matéria Era uma matéria imensa Era uma matéria de saúde Mostrando como era Essa cirurgia O que que deu certo? O que que eles fazem? Cara, na época Que era o que tinha De mais avançado Para a época Que hoje eu imagino Que já Estou falando coisa De quase 30 anos Que era coisa assim É de Primeiro que era Uma cirurgia Muito mais estética Do que funcional Inclusive, por exemplo O que não se adaptou Ele falou que ele não Porque, por exemplo Era como se fosse Um pênis Que estivesse Permanentemente ereto E aí ele falou Não, assim eu não quero É, o Gilberto Me explicou isso também Que tem uma prótese Assim, uma outra Que fica mole E depois ele troca Peladura Não, ele faz uma bombinha Então, eu acho que Essa da bombinha Já era uma segunda Porque isso Uma segunda geração De coisa de 30 Você bobeia Você nem se essas Estão vivas Enfim Porque a gente Não dava nome Era 92 94 Olha, eu fiz a matéria Em 95 Eles começam Na verdade Os vivos São de 89 Na época eles eram Adolescentes É, um tinha 12 Outro tinha 3 Era mais assim E aí por isso Que eu lembrei Quando eu fui fazer A matéria lá Com o Gilberto Eu lembrei Que ele falava que O que você achou? Como é que foi a repercussão Para você? Porque é meio a meio Cara Não, aquilo Aquilo bombou Assim, eu acho que Vou rasgar a seda Aqui para você Eu acho que o negócio Bombou O que tinha que bombar No jornal Tanto que eu fiz Duas matérias Eu fiz uma matéria A segunda matéria Chamou para a primeira Porque a segunda Era uma coisa inusitada Que as mulheres Estão procurando Qual que era mesmo? Que muitas mulheres Me procuram É, muitas mulheres Me procuram Ele me contou isso depois Ele estava terminando Eu falei, olha Eu acho que Ele estava ainda com a boa Ele conta na sua entrevista É, ele conta Só que aí o que aconteceu Bombou A primeira matéria Não bombou muito Porque ainda tem uma coisa Que a audiência No blog Ela depende muito Se está no aberto Ou está no fechado Porque algumas matérias O jornal coloca Estrategicamente aberto Todo mundo vai lá e vê Sem pagar nada E a audiência explode Sim, e outra Ou eles botam Estrategicamente Que a geocomencial Fecha Para eles conquistarem A assinatura E não bomba tanto Só os assinantes leem Alguns que fazem A assinatura para ler O primeiro texto Ficou fechado Então Ele bombou Só entre os assinantes Nem chegou Acho que Para as mais lidas Ou foi Mas ficou Em segundo Terceiro lugar Só que aí A segunda Foi aberta Aí puxou Aí meu amigo Que não tem como Tu manter aquilo Fechado Que o título é assim Muitas mulheres me procuram Diz homem sem pênis Garota Estão me procurando Diz homem que teve pênis Amputado e jogado Na privada Sabe quando eu estava O texto Foi esse que o Aru falou Tá notícias populares demais Eu coloquei assim Ela castrou o marido no Natal E jogou na privada Ele falou Tira o jogador na privada Mas gente não tem Eu sei Mas eu achei pouco Para mim não Para você ali ficou perfeito Eu acho que esse assunto Ele já nasce notícia popular É total É total notícia popular E o mais engraçado Por exemplo Eu se um dia Alguém cortar o meu pênis Eu vou ficar no anonimato Para sempre Ele não Eu não tenho pênis Eu estou sentado aqui Contando como é A minha vida sem pênis Mas eu Olha Mas eu acho que assim Ele está ainda Eu acho que num efeito De remédio De umas coisas assim Porque ele está muito ainda Não Eu acho que não é nada disso Vai ter aquilo que eu te falei O que é Eu vou repetir aqui Porque o público não viu Eu acho que a gente vive Numa sociedade Que ela está tão Desajustada Que eu acho que as pessoas Elas buscam Independentemente Seja lá De que motivo for Elas buscam fama E aí eu acho Que ele viu Tudo nisso Que está acontecendo Com ele Uma possibilidade De ele ganhar fama Tanto que Ele fica Nas redes sociais Ele fica Ele aceita Todo tipo de Tudo Entrevista Que ele Nada contra Até porque eu também Fui lá e pedi Entrevista com ele Mas eu acho que O fato dele aceitar E perguntar Se vai sair foto E aí Acompanha a repercussão E aí ele olha lá No Instagram Viu que já aumentou Os seguidores Aí ele vai e corre E bota uma vaquinha Ou seja A novela Do Gilberto Braga Celebridades Nunca esteve tão atual Nunca esteve tão atual Eu não estou julgando Ele falava isso Em 2004 É então Assim Eu acho que isso é Isso é coletivo Isso não é individual Não dá nem para tu dizer É esta pessoa não Eu acho que é Coletivo Por exemplo O Daniel Cravinhos Quando eu fiz Eu propus a entrevista Para ele lá no Instagram Lá Quase um ano atrás Ele me perguntou Se eu podia Colocar a arroba dele E o perfil dele Que ele queria ganhar Seguidor Que inclusive Estava incomodado Porque a Suzane Tinha mais Mas é quando você Contou isso aqui Que começou um monte de gente Entrar no Instagram dele Ele fechou É que ele não segurou o rojão Ele não segurou o rojão Ainda mais que ele está gato E chama muito mais atenção ainda Sim Sim Mas eu acho que é isso Isso que faz ele Agora você estava me contando aqui Como é que é Uma das pessoas Que foi atrás do Gilberto Uma das mulheres O que ela falou para ele? Tem uma mulher Eu não botei Porque eu achei demais Ele está recebendo Muitas mensagens De mulheres Muitas Ele falou que é muitas Muitas Ele não é um homem feio Vamos combinar Não, não é feio Não, não é feio A mulher é horrorosa Tu me desculpa Aquela mulher Pelo amor de Deus Gente Ela não é só Ela não é só horrorosa Pelo que ela fez Mas ela tem uma aparência Tem uma pessoa que escreveu assim No Instagram Se ela fez isso com o marido Imagina o que fez Com quem fez essa sobrancelha nela Aí eu tive vontade de escrever Ela que faz sobrancelha Ela não é esteticista Ela corta Ela faz sobrancelha Ela corta o pênis dele Com a navalha Que faz a sobrancelha E ela é desenhadora de sobrancelha Designer de sobrancelha Eu tive vontade de que eu ia falar assim Mas eu não vou responder isso não Gente, e os cílios dela também Que é um negócio emenda Ela é bizarra Aquela mulher Não, ele é bonito Ele esteve aqui pessoalmente Ele é um homem só Que precisa assim Se ele emagrecer E eu recebi muitas fotos dela Não tem uma foto dessa mulher sorrindo Ela está sempre com a cara amarrada Ela está sempre com a cara amarrada Com a cara amarrada Com a cara amarrada Aqueles cílios Que parecem uma asa de passarinho Assim para cima E ela já tinha uma coisa Foi a primeira vez que eu entrevistei Um homem que teve uma relação abusiva Do lado da mulher Ela era muito abusiva com ele Porque assim A minha repercussão aqui foi assim Tem mais é que cortar mesmo Ah, isso que eu ia te falar Eu falei que ia rasgar cedo E não rasguei sobre a audiência A gente vai entrar aí Aí ela bombou no jornal Só que aí Eu chamo para a sua entrevista Que ela entra na quinta Digo, leia a entrevista dele completa No domingo No domingo Gente, aí começou Cadê a entrevista? Cadê a entrevista? E quem não conhecia o canal Onde é esse canal? Não sei o que Não sei o que E eu já disse Você vai bombar lá no Beto Não, foi ótimo Aí quando você colocou a entrevista No canal Você entrou no domingo Aí a menina que mede a audiência Dos posts no blog Falou assim Ulisses, não sei o que está acontecendo Com essa Ah, quando eu pus a entrevista Voltou para você Voltou, exatamente Porque puxa Pô, vai buscar Deixa eu ver Ela está com uma audiência Eu fiquei impressionado Ela está já com Mais de Quatrocentos mil views Já ou não sei Deixa eu ver aqui Isso vai na cota Inusitável Está com quase quatrocentos mil views Em dois dias Imagina Isso é coisa para caramba Agora, o que eu mais me impressionei Como você tem pessoas que falam assim Tem mais é que cortar mesmo É porque, Beto A dinâmica do crime Ela é uma dinâmica Em que ele não é Assim Vamos falar da dramaturgia Na dramaturgia Ou você é Mocinho Ou você é vilão É, mudou bastante Não, mas vamos falar da clássica Da tradicional Tá, lá da novela É, na clássica Da novela de Berto Braguiana A grega É aquela assim A Janete Clare Janete Clare Ou você é mocinho Ou você é vilão Entre essas duas características Que são pintadas Com tintas bem definidas Não tem a paleta de cores Ou você é dessa É um do lado Alguém vai ter que ser o vilão É Só que aí quando você coloca Quando você começa a contar a história Ninguém merece ter o pênis decepado Tá, gente Vamos logo abrir dizendo isso É Mas usando um pouquinho a sua teoria Construindo o assassino Que às vezes eu acho que ela se aplica Mas eu acho que não se aplica Mas no geral ela acaba se aplicando Que você Mas desde que você tem você Sim O teor do assassino Ou às vezes não Às vezes você constrói até isso É, pode ser Como na Tia do Fogo Por exemplo, ela não tinha É Isso Mas ele foi aos poucos Ali plantando nela Mas aí você vê o seguinte Além dele No caso dele Além dele ter construído Um assassino Uma assassina Pelo menos uma tentativa De assassinato ali Eu acho que ele Ele se arriscou muito Ele foi no fio da navalha Literalmente Literalmente Pior que isso Só eu falando assim A vida é muito maior que um pinto Ai, gente Como é que eu falo essas coisas Eu vi, gente Nossa, quando eu vi aquilo Eu dei um grito De alegria É que na hora saiu Eu tive um ataque de riso É que na hora saiu, gente Eu não vi Eu não lembro Eu fiquei muito impactado com o moço Existia uma empatia óbvia Entre mim e ele ali Penianamente falando Penianamente falando Existia uma comunicação ali Eu acho que aquela história Aquele enredo Ele que desenhou Ele que escreveu Porque, ó Primeiro Se tu é casado Uma louca Que é uma louca Não interessa Tu é casado com aquela mulher Mas aí tu é chavecado Pela sobrinha dela Nem detalhe, né A mulher Ela se aumenta Para uma loucura Jogava celular pela janela Exigia ter a senha do celular dele A foto dele era tudo com ela Tudo Tu viu o que ela fez Ela Depende Pode ser Ela foi Ele fazia Uber Aí ele colocou as fotos Ele conta Ela põe foto dele e ela Atrás E todos os O passageiro vê Que ele é casado Que ela tem dono Tu tem essa informação De que essa mulher É desequilibrada É uma Desculpa Ela joga o celular dele Pela rua Ela é uma doida Essa do Uber Para mim Olha Tu acabou de assinar Até o estado Brigavam Voltavam Voltavam Ela já não gostava da sobrinha Sim Porque ela era Não E também tinha um problema Que aí tem aquela coisa Que ele falou Eu não sei se tu lembra Da história da tia do fogo Mas ele também trai ela Com a sobrinha Adolescente Que vai lá Para ficar na cara É Cara A história é meio parecida Só que aí o que acontece Se tu já tem a informação De que a tua companheira É louca É desequilibrada É extremamente ciumenta Você opta Em se arriscar Quando você escolhe Ter um caso Com a sobrinha dela De 15 anos Não é Por exemplo E ficava lá E ele ficava jogando Nas mensagens Assim Que ela diz assim Ah E não sei o que Não sei o que Tu me ama Ele fala Não Eu não te amo Olha Tenta ali Colocar Cara É muita atração fatal ali Tipo Ele tenta se livrar E não consegue Ela chantageia De forma velada Ela vai em cima dele Muitas vezes É E as pessoas não entenderam Uma coisa Gente Eu não estou falando Do que Eu sou a favor De pedofilia Que eu falei No podcast Não é pedofilia Porque primeiro Que isso não é pedofilia É Começando por aí Segundo Que eu não estou falando Do que você pode Eu estou explicando Que ele tinha uma relação Com a sobrinha Consensual Consensual E você A partir de 14 anos Não é isso? Ou 13, 14? De 14 A partir de 14 anos Se você tiver uma relação Consensual Não é estupro Não é estupro Então não existe estupro E não existe pedofilia Foi isso que eu falei Alguém falou assim Para ser pedofilia Ela não tem que ter pelo pubiano É Pedofilia é naquela Impúbire Por isso que geralmente Menino é menina O pedófilo Ele passeia muito bem Pelos dois Porque muda muito o corpo De um para o outro A líder era consciente Mas ele se arriscou Ele Foi brincar com o fogo Só que ela não era Tia do fogo Ela era tia do navalha Foi brincar com a navalha Era tia da navalha Mas aí o que acontece Agora ela foi bem sórdida Do jeito que ele conta Agora você fez uma pergunta Que eu também fiz para ele E ninguém sabe responder Por que será que ela queria Que ele jantasse Para não ter congestão Porque ela queria ele vivo Eu não sei Para não ter congestão Eu cheguei à conclusão Depois Eu nem te falei Depois de tanto pensar Eu acho que Na verdade Ela queria que Ele não percebesse Que ia ter algo especial Então ela Ela acabou reproduzindo O dia a dia mesmo O que ia acontecer Escreve para ele Então Mas eu acho que Ela falou de Eu vou lançar Uma lingerie especial Chega Vem logo Vem para cá Mas aí como ele jantava Todo dia Devia ser hábito dela Pedir para ele jantar Vai logo jantar Vamos logo jantar E tal Eu entendi assim Mas ela queria que ele jantasse depois Eu falei Não, agora eu estou com fome Eu quero jantar agora Aí ele janta antes Aí ele chega lá Na cozinha Está o enteado dele Comendo Agora ela foi perversa Que ela chama o rapaz lá Então eu Pelo que eu entendi O filho dela Sabia que ia acontecer Alguma briga Mas não que ela ia cortar O pau dele Sabia que ia ter uma DR Por isso que ela manda Já era comum Quando eles tinham essas DR Pedir para eles saírem Não, e de repente Ela falou para ele Hoje vai ser uma DR pesada Você fica por perto Se ele vier para cima de mim Se segura É Só que agora vai sobrar para ele Por isso que o filho É lógico Tem que sobrar para todo mundo Ela dominou todo mundo E todo mundo ali Cometeu algum crime Então vai ter que responder por isso Cara, se essa mulher Tivesse deixado o pênis dele Ali do lado Por reimplante Ela poderia Ela tira a foto Ela põe na descarga E assim Tem coisas Que ela sabia muito bem De muitas coisas Por exemplo Ela fala E eu dei descarga Para ele não reimplantar Ela se bobeia Ela assiste ao crime Que eu conto A história da Lorena Bobbitt Que era uma mulher Abusada pelo marido Fisicamente Mentalmente Pela alma Ela apanhava Durante anos E aquilo que ela passa Que foi comprovado No júri e tal Se chama síndrome Da mulher espancada A mulher espancada Ela não vai atacar o homem Durante o ato Durante o estupro Ela ataca o homem Enquanto ele está dormindo Ou tomando banho Em momentos Mais vulneráveis Que isso para mim É bem Cláudia Rockler Da vida Mas no caso dela Da Lorena Bobbitt Ela corta o pinto Lembra Do Bobbitt Lá atrás E ela joga Pela janela Ele consegue reimplantar Ele ainda faz Um pornô Tem uma série maravilhosa Na Amazon Prime Tem um comentário aqui Mas da Amazon Prime Que chama Lorena Já viu? Não Muito boa São quatro episódios É fantástico Desse caso Desse caso Mas é bom Mas o Ulisses Mas é bom Mas é bom É bom Mas que série Que bem documentado Sabe documentar bom? Que te traz os pontos E você vê ela hoje E ele hoje Você vê o quanto que ela Aquilo que ela passou Pelo que ela passou Foi o calabouço dela E o quanto que ele É vigarista Porque ele foi ficando pior Ele tenta matar a mulher Ele faz filme pornô Ele vira porteiro de boate Ele fica fazendo coisa De ficar mostrando pinto Em boate Ele vai para o mundo Para o mundo Sabe assim Ela vai para Ele vai para as trevas Ela vai para o claro Então você vê o quanto que ela Não era aquilo Sim Neste caso Ela é muito cruel Pelo seguinte Ela quer ele vivo Ela quer ele sem pau Porque ela sabe Que se ela cortou E ele conseguisse levar O pinto dele Poderia ser implantado Tu está falando já da Daiane Agora da Daiane Então por isso que não é Lorena Bobbitt Não Ali ela foi perversa Ela foi perversa Ela joga a chave fora do carro Ela tira a foto Ela manda num grupo de família Ela cria um grupo Com os contatos dele Agora Para mandar os prints dessa menina Sim Que aí eu vou ter uma coisa Você não acha que essa menina queria Que tudo isso acontecesse? Eu acho que tem ali uma violenta emoção Porque você fica tomado por um Você não consegue mais raciocinar Ela já não estava mais na violenta emoção Não eu Quando eu não havia violenta emoção Mas eu acho A violenta emoção Dos acontecimentos Cara Tu cortou O Penzi estava com sangrão Aquilo foi totalmente pensado E premeditado Agora Eu acho que Tem uma coisa assim Ela amarra ele com a calcinha Esse é um júri Que eu não vou perder por nada Esse júri Eu não tenho Vamos lá Vamos, claro A gente vai lá pra Tibaya Vai ser rápido Porque ela é confessa E ela está presa lá em Piracaia Agora eu acho assim Juridicamente falando De tese de defesa Se ele continuar tendo O comportamento que ele tem Que ele está tendo Esse negócio Essa balança pode ficar Um pouquinho ali Equilibrada Porque ele não está se comportando Inclusive a Graciela Já está bem puta com ele Por conta disso Sabe De Graciela é advogada É advogada De estar Cara Tipo Não O papel dele é outro Mas por isso que eu acho Que ele está Neste momento Eu acho que ele está Um pouco fora de si Pelo seguinte Por conhecimentos próprios Assim Quando ele foi mutilado Não pinto Eu estou rindo de muita coisa Do que? Conhecimento próprio De uma pessoa sem pinto? Não, porque você fala assim Ah, ele está fora de si Aí eu lembrei que ele está sem um pinto Ai, escolhice Ou Gilberto Não, porque não Mas se não Desculpa Qualquer membro que te corte Tu fica fora de si Sim Passei um braço Então Exatamente Eu tenho Um conhecimento muito próximo Todo mundo sabe Que Existe um primeiro momento Que você agradece por estar vivo Depois Você cai numa depressão Mas já deu tempo, Beto Já Porque é o seguinte Ele foi cortar Cortaram o pinto dele Dia 22 de dezembro Aquela entrevista Que ele deu para mim É dia 15 de janeiro Não tinha feito um mês E os remédios que você toma Quando você quer agavar pentinas São remédios que te deixam Mais anestesiados Com o que você está passando Então eu tenho a sensação Vendo ele aqui Exatamente por eu ter Conviver com uma pessoa Que passou por um momento De uma amputação Que existe Os três primeiros meses São de São de euforia Por estar vivo Podia ser pior É a terapia Do podia ser pior Podia ser pior Podia ter morrido Podia ser pior Tudo podia ser pior A qualquer momento Da sua vida Você consegue piorar Piorar é fácil Melhorar que é difícil Então quando você Depois de três meses É que vem a realização E a realidade Do que pôr uma prótese Do trabalho que dá Você voltar a andar Voltar a mexer o braço Tu sabe uma coisa que ele me falou Que eu não coloquei Na matéria Na segunda matéria Porque a segunda matéria Ela já estava Num tom mais cômico De ter mulheres Procurando por ele E eu não vi contexto Pra pôr Mas ele me falou Um negócio Que eu achei super curioso Que tem um fundo De religião ali Ah, ele Todo mundo vai, né? Então ele fala Que Ela Ouvia vozes Na casa E aí ele começou A ficar Não deu bola pra isso Aí daqui a pouco Ela começou a conversar Com essas vozes Aí ele ficou Um pouquinho preocupado Aí num outro momento Ela Via Vultos Pela casa Aí ele Concluiu Que era O diabo Que estava na casa dele Gente, o diabo Está na minha casa Era a sobrinha Andando Sem ele saber Aí Depois Que ele foi Teve um membro Amputado Por ela Ele falou pra mim Que foi o diabo Que entrou Pra destruir A família dele Porque você vai precisar Encontrar elementos Que sejam maiores Do que a maldade Não ela em si Eu acho Uma explicação No caso Você precisa de uma explicação Sabe assim Não palpável Ela não é Não é possível Que eu vivi Durante cinco anos Sei lá Com um monstro Que cortou meu pinto Por vontade O que acontece Pra mim Deixa eu te falar Uma coisa Que eu também Não botei lá Eu nem lembro Que eu não botei lá Porque eu achei Que ele estava delirando Mas quando fui falar No negócio do perdão Eu vi a história Do perdão Do perdão Do perdão Essa questão Do perdão Virou uma Um problema Um problema Pra defesa dele Porque eles usam Inclusive Os advogados dela Usam como argumento Pra dar um habeas corpus Pra ela Que ele já perdoou E aí agora Orientado pela advogada Dele Ele diz Olha Não perdoou Não perdoou Aí vem essa explicação Do perdão Pra Pra mim E não pra Complicar a vida Dela na cadeia Mas aí ele me falou Assim Inclusive Sem eu perguntar Ele falou assim Olha Ah não Eu perguntei Falei assim Mas vem cá Já entendi a história Do perdão Mas tu sente falta Dela Ela fala Sinto Eu falei sério Mas tu sente de que Ela disse Olha Ela era uma mulher Muito carinhosa Eu adorava dormir Abraçado com ela E não sei o que Ele é muito carinho E aí eu falo assim Mas vem cá Tu tá pensando em visitar Lá na cadeia E ele disse Não Aí não Mas sabe Existe ali Tem essa história Ela não é Linear Ela é cheia de A forma como ele lida Com isso A forma como ele Se você perceber Ele estava Com a ereção Ele queria Trazar com ela Sim Não é que era difícil Pra ele ter que Trazar com ela Não Ele falava que Que o sexo com ela Era bom Então assim Ele tinha Problema de uma mulher Abusiva Mas eles não deviam ter Alguns outros problemas De cama De isso e aquilo Talvez isso até tenha irritado Muito essa mulher Espera só um pouquinho Aru O superchat Está encerrado Você avisou Tá Porque o que acontece A gente já está caminhando Para o fim Vai dar para falar de tudo Vamos ter que fazer parte 2 A gente tem Nossa A gente nem falou do Thiago Brenan Nem falamos do Dos advogados milionários Então eu só vou terminar Essa parte A gente já entra No advogado milionário O que eu digo É o seguinte Foi premeditado E pensado Porque ela teve muito tempo Para isso Quando ela descobre Ela não vai Lá onde ele está No posto de gasolina E corta o pinto dele ali Ela organiza Ela pensa Ela deixa o filho lá fora Sem ele saber o que vai ser Porque vai que ele Vai que ele levanta Antes da hora Ela prende ele com a mão Com a calcinha Ela sabe a posição Que tem que ficar sobre ele Para ela poder cortar O pinto dele Ela pega a navalha Ela não Ela sabe Ela cria um grupo De whatsapp Com todos os contatos dele Falando que cortou o pau dele Mostrando a foto Do pau dele cortado Mandando os prints Da menina Para mostrar Olha só cortei o pinto dele Porque ele estava pegando Minha sobrinha Então ela teve Uma organização mental Que não é Liz Matsunaga É Mas aí eu acho Que também ele tem Eu acho É puro achismo É puro achismo aqui Eu acho que ele lida Com uma certa culpa também Por ter pegado Por ter Porque ele não Por ter pegado Eu acho Por ter Ficado com a menina E eu acho também Que existe Uma simbologia Tipo uma punição Que foi Que virou Que foi canalizada Para o pênis Que é um dos nossos símbolos Que é o símbolo Da traição O motivo O objeto O desejo O prazer dela Inclusive Inclusive isso reflete muito Nessa busca dele Por o novo pênis Eu acho que Essa história Eu acho Sabe de que ponto de vista Eu queria que Infelizmente O crime Quando ele acontece A gente fica muito Na superfície Porque é um inquérito Que nem foi concluído ainda E tu entrevista As pessoas No afã ainda Do crime Os advogados ali Tentando consertar As merdas Mas eu queria muito Estudar esse caso Depois do ponto de vista Da psiquiatria Ah, com certeza Para entender um pouco É bom Sabe As camadas Essa reação Para mim A reação dele É esquisita Então para mim É por conta dele Estar muito no impacto Ainda Do Eu podia ter morrido E daqui a pouco vai vir Eu não morri Mas uma parte importante Da minha vida morreu E tem um outro ponto Ele vivia uma relação abusiva Ela era abusadora Não tem como discutir Ela era abusadora dele Ele vê E o abusado Ele tem A vista do abusador Como quem dá a ordem Aos olhos dele Ele não cumpriu Uma ordem dela Então ele foi penitenciado Por não cumprir uma ordem Ao mesmo tempo Que eu vejo essa sobrinha Tão perversa Quanto ela No seguinte sentido Se ele perguntava Para ela Você apagou as mensagens Ele tinha medo Que ela descobrisse Ele não tinha Nenhuma mensagem Dessa menina Essa menina Deixou o celular aberto Para o pai dela Pegar E descobrir Sim Porque ele já não estava mais Devolvendo para ela As iniciativas Que ela ia em cima do cara Sim Então para mim Essa sobrinha Que iria mais Era botar o fogo no circo Eu acho A mãe dela Queria devolver ela Para o conselho tutelar Exatamente Isso que eu ia te falar Eu acho que essa possibilidade De devolver a menina Ela tentou se agarrar Uma possibilidade De ter De vingança também De destruir tudo Não sei se de vingança Eu acho assim Eu acredito que Também por machismo Que esta menina Foi tirada já De um orfanato Uma idade já Bem adolescente Trazida para uma família E aí ela estava E aí ela estava já Com essa possibilidade De voltar para aquele orfanato E ela vê Uma possibilidade Dela não voltar Para aquele orfanato Engatando o relacionamento Aí eu acho Que ela investe Então ela está investindo Assim O meu objetivo agora O meu desejo agora É não voltar Para aquele lugar De jeito nenhum E tem essa pessoa Que aos olhos dela É bem sucedido Porque ele era um frentista Ele tinha um carro Ele fazia um Uber E aí ele estava Transando com ela Ele dava mensagens para ela De que aquilo ali Poderia evoluir Ele fala Ele começa a dizer Calma Não é assim Vamos devagar Vamos devagar Porque esse negócio Vai longe Ele não deu o pé na bunda Ele podia até dar E o adulto na história É ele Ele que não devia Ter entrado na onda Da garota Ainda mais Sendo sobrinha da mulher Não estou dizendo Que ele não tenha sido Um cafajestinho da vida Não estou dizendo De maneira nenhuma Mas que ele não errou E errou Eu acho que a traição Principalmente para casais Que não podem ter Esse tipo de relação Foi muito feio Ele entrou Levou a menina Para dentro da casa dele Ainda mais Você tem uma desequilibrada Como parceira Exatamente E essa menina Eu entendo o que você está querendo dizer Talvez ela tenha mostrado Olha não me devolva ali Olha o que eu estou passando Eu acho que ali Tem mais sabor de vingança Dessa garota De destruir toda uma família Destruir todo mundo Já que vocês vão me devolver Eu estou com a bomba Em todo mundo aqui Sabe você aí Quem está Tu sabe que quem pede nude É ele É Ela na conversa com o Instagram Ela começa Ah eu mando umas fotos Não ela fala assim É Que ele começa a falar Do dia a dia dela O que ela fez O que ela estudou Não sei o que Ela fala Ah eu fiquei trocando Mais fotos Eu fiquei namorando no Instagram E mandei umas fotos Ele falou Ai que foto Que foto Manda uns nude Ai manda para mim também Deixa eu ver E aí ela manda Ou seja Está tudo errado Que ele foi Que ele traiu Com uma menina Adolescente Que é sobrinha da mulher Que comeu a menina Na casa da mulher Que isso é uma sacanagem Que ele foi Puta de um sacana Sem dúvida nenhuma É Sem dúvida nenhuma Mas que ela tentou matar Ele tentou Se você namorar A mulher Do circo Que fica jogando faca Assim Tá 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 Se tu trair essa mulher Ela vai ter uma montaria boa Meu amigo Tu já sabe o que vai acontecer Exatamente Tu já sabe o que vai acontecer Olha o Marcos com a Elize Ele ensinou ela a tirar A mulher namorava uma doida Que saia pregando foto dela No Uber Para os passageiros Verem que ela Que ele era comprometido Então meu amigo Olha O recado está Você vai imaginar você Entrar num Uber Você vai entrar num Uber Ele tirou a foto Do motorista Com a mulher dele Ele vai falar Meu senhor Eu não estou entendendo É Tu sabe o que ele faz Ele não tira na frente dela Ele tira depois Ele tira Ele deixa ela entender Que o carro foi com Uber E aí ele tirava Ou seja Ele sabia que a mulher Não era desequilibrada E aí tem O que eu acho Num ponto só Que eu tenho falado Para as pessoas Que é o seguinte A traição existiu Não vou dizer Que ele podia Que ela era uma chata Não estou dizendo isso Agora se todo mundo sair Mutilando os outros Por traição Não vai ter nem médico Nem enfermeiro no hospital Porque vai estar todo mutilado Traição gente É uma parte da existência humana Que você tem que tratar A dois E terminar Ou continuar Ou fazer Agora É muito moralista Colocar uma situação Que assim Ele tem mais Tem mais que cortar a pau De homem que trai Ah então Gente O que vai ter de eunuco Eu vou abrir uma loja De prótese de pau Eu vou ficar trilhadário Tem uma médica Da Santa Casa Acho que é Santa Casa Do Amazonas Isso é uma Santa Casa Me mandou uma mensagem Dizendo Olha tipo Não é comum Mas é recorrente Capação né É que nem por exemplo Se você pegar Mulher Então se o cara Pegar a mulher traindo O que ele faz Ele decepa Um seio dela Decepa o nariz Bate nela Então é a mesma coisa A gente traiu Não gostou Não está de acordo Com a sua realidade Na sua relação Vai embora Briga Nunca mais olha na cara Agora se cada um Sair cortando um outro Que sociedade É essa que a gente vai viver Jesus Porque vai ser difícil Muita gente segurar aí Vai dar que 98% Da população Vai estar tudo Tudo capado E sem peito Vai ser uma loucura Não vai ter pinto Nesse mundo Não vai adjuntar Vamos falar do que Qual que você escolhe Quer falar dos advogados Eu fiquei impressionado Com aquele número 30 milhões Quem que está gastando 30 milhões O Thiago Brenan O Thiago Brenan 30 milhões de reais A defesa dele total Vai custar 30 milhões Incluindo aí As indenizações É quanto ele vai gastar Porque Não só ele está gastando 50 mil aqui Não bateu Nenhuma indenização 500 mil né É De indenização até agora Ele está gastando 150 O Podval é caríssimo O Podval já tinha entrado Numa matéria que eu fiz Uma capa da revista Veja Que eu fiz em 2017 Sobre os advogados ricos Da Lava Jato Ele já estava lá Tanto que quando eu fui Procurar por ele agora Ele disse assim Ah não quero participar Falei Nem precisa tu querer ou não Porque eu já Vou pegar tudo que tu falou Teus honorários de 2017 Que já devem ter inflacionado Eu vou só replicar aqui Porque o que eu tinha Pesquisado na época É caro É fazer um crime é caro Até porque também Tem uma coisa assim Se listou lá vários Todos que estão ali Estão ou condenados Ou serão Aflodirias um milhão Por exemplo Então Mas foi condenada Vale esse dinheiro Se pegasse um defensor público Olha um milhão Tem uma coisa também Que por exemplo Ela foi condenada Mas Absorveram três Mas é tudo no bojo A Flodirias a Joaneira Ainda não viu a cor do dinheiro Porque é causa de sucesso Ela tem que conquistar ainda Ou a domiciliar Ou um novo júri E ser inocentada E de onde vem esse dinheiro? Tudo bem O Tiago Brenan Ele se diz milionário Mas eu sei que a família dele é A família dele é O Tiago Brenan Ele paga até assessor de imprensa Para Do caso Ah meu caso Tem um assessor de imprensa No caso do Tiago Brenan Eu já convidei várias vezes Porque eu venho com papel Eu tenho que abrir o canal Para todos os lados Já me marcaram E desmarcaram inúmeras vezes As pessoas todas O Tiago Brenan Advogados E todo o resto Assim Mas Não querem Marcam e desmarcam Marcam e desmarcam É muito assim Eu entendo Quer dizer Não é que eu entendo Mas já foram convidados O canal está aqui aberto Eu imagino que eles têm muito medo Porque cara É um caso Muito Sabe Parece que você está pisando em ovos O tempo todo Mas não dá uma super audiência Te deu o bombô de audiência? Então ele não bombou Bombou os advogados Os 30 milhões Na verdade bombou A gente fez 3 2 Bombou do Tiago Brenan Um porque ficou no aberto Outro no fechado Então o do aberto Bombou muito por causa dos vídeos Bombou aquele Que ele bate boca Com os advogados Com o advogado Por causa do jiu-jitsu É Aquilo bombou Tem uma coisa muito engraçada Eu assisti o depoimento inteiro E aí no depoimento No início Ele pede Para tomar um remédio Aí ele sai Toma um remédio Esse é o Tiago Brenan Tem muito conteúdo aqui no canal Tá gente E aí ele Toma um calmante Porque o Tiago Brenan Os advogados dele Têm realmente que ganhar 30 milhões de reais Porque é difícil Defender o Tiago Brenan Porque além da causa ser difícil É uma causa Complicada Complicada Ele não Não se ajuda Não se ajuda Por exemplo Aí É O UOL investiga Eu fiquei impressionado Você ouviu Sim Eu vi Ali os áudios Que eles revelam Da forma de ele ser É Imagina como ele não trata Quem ele está pagando Como advogado Porque ele Tem um E já é Quinto Quinto escritório Tem quatro Que já passaram Ali Eu sei que até Uma fonte minha Me falou Que a outra Primeira banca saiu Porque Sugeriu que ele Confessasse Que era mais fácil E uma outra fonte Me fala Que tem algum Um advogado aí Que abriu até Boletinho de ocorrência Contra ele Sim Sim E aí Ele é tão O advogado Que você contratou Abriu Boletinho de ocorrência Contra você E o advogado E é difícil você Defender Um cliente Acusado De uma série De estupros Sendo que esse cliente Ainda é arrogante Na vida Ele é arrogante Na vida Inclusive Com quem ele está pagando Inclusive Com os advogados É Quer dizer Já rola esse atrito E aí Para esse atrito Ser dividido Eles fizeram São quatro escritórios Agora Tem o que? Tem o Podval Tem o Podval Tem a A da Que é A Patrícia Ela é Presidente da OAB Ela é Mas não é Ela não foi a OAB Que foi contratada Não Mas ela é Presidente da OAB Mas ela foi contratada Por ser Presidente da OAB Mas ela tem o escritório dela Tem Que é Vanzolini 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 Patrícia Vanzolini Aí qual o terceiro? É um lado de Recife Um lado do Recife Que são os amigos dele Que é Da família dele Não É uns amigos Não é da família É contratado pela família Mas está tudo Sai do mesmo Da mesma frente E ainda tem um outro advogado Que corre por fora Que ele paga Mas ele não dá a cara Mas ele está lá Ele faz o que? Não Ele faz É Fica Cara Uma defesa São quatro escritório Uma defesa Complexa Como a do Thiago Brenan Como a da Flor de Lis Elas tem várias frentes Como a do Jairinho Por exemplo Tem várias frentes Tem assim Frente Ele é um empresário E aí tem Questões familiares Aí uma banca Cuida da parte familiar Vamos fazer o perfil dele Com o pai de família Tem outro Não é só estupro Tem briga de família E herança E boletim de ocorrência De filho contra o pai E agora tem uma questão De umas armas Que foram contrabandeadas Ou seja É um monte de coisa que vem E cada advogado cuida Tem causa cível E criminal no meio E tem causas chegando Porque tem boletim de ocorrência É uma bola de neve Já foram Do Thiago Brenan Foi a menina lá A outra A Caia A Helena Já foram cinco Tem Ele processa Já foram quatro Ele processa advogados Ele processa uma promotora Ele processa Ou seja Tem processo chegando Com advogados se defendendo E tem processo do Thiago Brenan indo Mas que gasto de dinheiro A toa E aí Ele tomou na audiência Ele toma esse remédio Ah é Ele tomou remédio Toma esse calmante Pra ele Ficar calmo Os advogados Olha Uma audiência Tipo Os advogados Sabem que a peça Que tá defendendo Tu tem que ter Calma Não vai bater boca Não vai confrontar Nem vítima Nem vítima Muito menos Promotora Advogado Advogado E aí Só que a audiência Demora muito Demora tipo Quase duas horas Eu acho que o remédio Vai perdendo efeito E aí ele vai se revelando Da última meia hora Da audiência Ele já tá dando patada Ele já vira assim E fica esse contraste Porque no início é E é um áudio ruim Eu fiquei Cara Pra justiça de São Paulo Aquela audiência É vergonhosa Porque a parte técnica Ele não ouve juiz São Paulo não tem Não tem julgamento online Paraná você vê todos Você viu que o Daniel O jogador de futebol Vai ter agora Não o Daniel Alves O de São Paulo O daqui O que morreu lá no Paraná Paraná é tudo online O Grande do Sul É tudo online Aqui em São Paulo Não tem nada Mas o áudio é bom A câmera é boa De São Paulo Aqui é tudo péssimo Péssimo Tu não ouve Tu não ouve O advogado E aí tem uma hora Que é engraçado Que aí o Thiago Brennan Se eu não estou ouvindo Olha eu vou sair do foco aqui Que eu vou Eu vou colocar meu ouvido Aqui no alto falante Com licença Ele põe o ouvidão Sai Como que ele está Fisicamente Dá pra ver Porque assim Ele era muito vaidoso Ele está Ele está com o uniforme De Não mas eu digo Ele continua grande Eu acho que ele está Ele está Num processo de definhar Mas ainda não Ainda não está Ainda tem um Ainda tem um saldo muscular ali Tem É porque você percebe Que quando as pessoas Mas daqui a pouco Quando ele estiver adaptado Você vê a flor de lixo Por exemplo Ela ficou acabada O Jairinho Ele se acaba O Nica que não se acabou Não entendi Você tem pessoas Que vão Depois você me contou Até que tem Tem os famosos Que ficam sarados Na cadeia E só aquilo Mas ele ainda Está naqueles Está mais Tá Ele foi preso Tem o que? Tem um ano mais ou menos? Acho que sim Não Já um ano não Ele veio pra cá Ele foi preso Foi em abril É Vai fazer um ano É verdade Abril de 2023 É verdade Eu acho que ele ainda está Num processo De Porque também Tem um detalhe Ele está ainda Muito no calor Do acontecimento Que é sentença Atrás de sentença Mas ele não me pareceu Muito diferente Do que Tem uns vídeos lá Dele no blog Não me pareceu Muito diferente Do que Ele estava Eu já achei ele Um pouquinho diferente Quando ele foi preso Lembra Lembra aquelas imagens Dele chegando Sim, lembro Ele está diferente Por exemplo Da época da academia Que ele espancou A mulher lá A Helena A Helena Sim Mas é isso Aí ele começa A bater boca Com o advogado Começa a ser irônico Porque no início É assim Excelência para cá Vossa excelência Para lá Doutor Fulano para cá Estou com todo o respeito Doutora promotora Eu vou discordar Eu não ouvi Podia repetir Por obsequio E ele nega sempre Nega Nega tudo Ele fala que é consensual Mas ele nem convence Negando Porque quando ele fala Assim Ah não Por exemplo A história De que Ele Essa modelo Veio de Miami Hospedou na casa dele A cá A cá Aí ela conta Que Que é a que está no wall Investiga É Que aí ela conta Que Ele Ele ficou com ciúme Porque ele viu No celular dela Mensagem do ex-namorado Que estava inclusive Com o nome de Registrado com o nome de mulher Então ele sentiu Ele que estava sendo enganado E aí ela conta Que ele deu um Pau na cara dela Empurrou ela Deu um tapa Porque o pau É É É difícil aquele homem Dar um tapa É não Dar uma porrada É uma porrada Aí ele pega E vai E aí ele azeda tudo Só que ele conta De uma forma romântica E ele descobre A tatuagem dela Com as iniciais do namorado E fica com ciúme Ex-namorado Aí ele conta Que ele pediu Por favor O celular E ela deu Que aí ela botou a senha E ele se trancou Com toda vontade Conta assim Ela conta Uma cena De filme Do Tarantino E ele conta Uma cena De novela das seis É Tipo Ah não Aí ela deu É o príncipe Encantado com a capa Pedindo pra Branca de Neve Por favor Deixa eu ver E a tatuagem Conta que Eu já acho esquisito Essa coisa Essa coisa de namoro Em rede social Porque tu fica lá Conversando No Instagram Aí tu pega um avião Lá de Miami E vem bater aqui no Brasil Se hospedar na casa dele Sem tu saber Sem tu saber Quem é aquela pessoa Aquela pessoa É uma loteria Não, mais ou menos A K sabia um pouco Porque o que acontece Como ela é de Recife Sim, a da família Ela conhece os irmãos dele Pois é, mas aí Desculpa Mas é que isso te dá Um pouquinho Me desculpa Eu conhecer o teu irmão Não quer dizer nada de você Porque o Tiago Já era esse louco lá Eu concordo com você Lá no Recife Estou dizendo que Ela não era tão desconhecida Pra ela Pois é, mas não investigou O irmão não investigou ele Porque já tinha casos De violência dele E aí ela vem Pra cá Tudo bem Eu vou pesquisar O irmão não pesquisa Até aí tudo bem Ok Tô apaixonada Interessada Sei lá Aí ela chega no Brasil Antes de qualquer coisa Ela conta que Ele viu uma arma nele Mas até aí também Tudo bem Você mesmo disse Numa Estados Unidos É comum Essa cultura da arma Viu a arma nele lá Quando ela chega no aeroporto Ele tá de arma Tá de arma Aí ela diz que estranha E fala Por que você está com uma arma Ele falou Porque é em São Paulo E aqui está perigoso Até aí beleza E ela até fala Mas assim Na Flórida As pessoas andam com arma Mas ela já tem Dois indícios De que ela tinha que Botar um pé Pelo menos um pé atrás Que era Se ela tivesse pesquisado Realmente Ela ia descobrir Que ele era violento Porque já tinha Boletim de ocorrência Lá contra ele E A arma pra mim Já ia acender Um segundo sinal de alerta Quando você começa A conhecer uma pessoa Você já vai Puxar a capivara dela? Eu não vou puxar a capivara Mas se a capivara Pular na minha cara Ah sim Mas sim A arma pra mim É uma capivara Que pulou na minha cara Ah não Eu não tenho E aí ela conta ainda Que ele foi mostrar o Aras E teve uma cena Que ela mesma achou Absurda Absurda E ele ainda fala Se não Mas ele é o dono Não sei se é Itaú É ele fala Que é o dono de Itaú Que é um Setúbal Mas parece que não é Mas pra estar aqui Ele não domina Uma pessoa poderosa Tô dizendo Diz ele Até pra dizer ainda mais Ele ficar gritando Com a pessoa Chama de bosta Ali essa mulher Já não tinha que estar hospedada Na casa dele Concordo Eu não entrava na casa dele Eu vou pro hotel Que é Ainda tô interessado Porque inclusive Tem gente que gosta Da adrenalina Tô Eu vou ficar no hotel E a gente se encontra Não A pessoa já se mostrou Que ela é Não é se tu construir Só o assassino Como tu constrói O teu estuprador Não é isso Mas Eu acho que É se colocar Numa posição vulnerável É E com as coisas Te dando sinais Assim Com 4% Tipo Olha Vai E também Eu só conheço Esse caso Eu só estudei Esse caso Tem da Miss Também No Uol Investiga Também tem a Miss E eu fiquei impressionado Que o Uol Investiga Não foi um sucesso Saço De audiência Pelo que eu vi No Youtube Tem episódio Mas eu acho Que o forte dele É no Spotify Não é Mas Spotify Não é um Youtube Um podcast De sucesso Ele não tem 30% De algo De sucesso No Youtube É A matéria Que ficou fechada Não bombou Porque era fechada Mas a que abriu Bombou muito O pessoal gostou Mas porque tem um vídeo Tem ele lá Não tem ele No julgamento Na audiência E tem ele É eu falo julgamento Sendo interrogado E batendo boca Com o advogado Ele é irônico Porque o advogado O Mansur Ele também é praticante De jiu-jitsu E ele defende As vítimas E ali Quando ele vai perguntar Ele começa a perguntar Eu lembrei o que bombou A história do jiu-jitsu Porque ele começa a perguntar Os advogados Porque irrita O Brennan O advogado Começa o John Giacomo E depois os dois Os dois se revezam Nas perguntas E o Mansur Eles se perguntam Assim Em que faixa Quais lutas Você pratica E ele fala Jiu-jitsu Kickbox Karate Vai lá E aí os advogados Continuam Qual Categoria Você chegou Faixa preta O que é preciso Chegar Aí o Tiago O Brennan Vira para o juiz E fala assim Meritíssimo Eu sou obrigado A responder isso Porque eu estou Ficando constrangido Constrangido por quê? Aí olha só Aí o juiz Até eu sei Mas por que Ele se sentiu Constrangido Tem que mostrar O tamanho É o remédio Passando efeito Aí o juiz Fala Olha Fica por sua conta Se você quiser responder Responde E lá ninguém Está entendendo Ninguém está entendendo É que eu sabia Eu sei por quê Mas é bom Vai Aí ele pega E fala assim Aí começa a explicar Aí uma hora Ele perde a paciência Fala assim Mas Mansur Por que você está Me perguntando isso Se você também É faixa preta E você sabe Aí o Mansur Fala Porque eu quero Que as pessoas Saibam por você Como se faz Para chegar Numa faixa preta Aí ele explica Que isso Que aquilo Outro Que aí Não sei Que mestre Que não sei Quanto tempo Que ele pratica Da rede de criança Aí ele vira E fala assim Olha Mas pelo menos Eu nunca Eu nunca me envolvi Em briga de bar Como você Vira para o Mansur O Brené Fala isso para o Mansur Fala para o Mansur Nossa senhora Vira um bate-boca Na outra audiência Ele pede Tipo assim Meu amigo Na posição que você está Você tem que tratar Essas pessoas Porque até isso É isso que as pessoas Não entendem Até isso o juiz avalia Você não é julgado Quando você comete um crime Você não é julgado Somente pelo crime Que você cometeu Você também é julgado Pelo que você é Pela sua personalidade Se você for uma pessoa arrogante Isso leva em conta E no caso do Brené Se ele faz ou não Lutas marciais Sim Porque isso agrava a pena Agrava a pena Por isso que os advogados Queriam que ele falasse Sim Porque isso daí Na hora Para o juiz É muito bom Saber tudo isso Para na hora Da dosimetria Falar tem mais Cinco anos aqui Porque ele é Lutador de artes marciais Não é isso? É Na verdade Sei lá quanto tempo é Na verdade assim Tem um entendimento Do STJ De que se você Cometeu Uma tentativa De homicídio Ou um homicídio E você é praticante De lutas marciais Isso Isso pode ser usado Para agravar a sua pena Em até seis anos Agora tem assim Isso os advogados Poderiam Protocolar lá nos autos Inclusive pegando Todos os Os certificados Que ele tem Provando Mas não Mas ali Rola muito Uma audiência Pública Uma audiência Que não é pública Uma audiência Fechada Sob sigilo Que é uma audiência Sob sigilo Aquilo ali Não é público Só estão assistindo As pessoas que estão ali Que era uma promotora Um juiz Duas advogadas Do Brenan Mulheres Todas duas E dois advogados O Gian Giacomo E o Mansur Mais ninguém Só que aí Eu percebi ali Que era uma estratégia De também dele Realmente De constrangê-lo De colocar ele Numa defensiva De De entrar nesse quesito Vamos julgá-lo Também pelo que ele é Não só pelo que ele está Sendo acusado Olha Vejam como é A personalidade Dessa pessoa Para vocês Para vocês Serem convencidos De que ele foi capaz Realmente de cometer Esses crimes Que estão sendo acusados Que é tudo de violência Para irmos arrematando Flor de Liz Está ou não solteira? Afinal Isso foi também Um bafafá Isso foi Eu me senti Eu fiquei ali Revista Amiga Anos 80 Foi Flor de Liz Está solteira Para quem as pessoas Mandam suas cartas de amor? Para os pretendentes Mas a advogada Já convenceu Que agora ela tem Que cuidar da saúde Que ela está muito debilitada E que está namorando E pedir uma domiciliar É meio estranho É estranho São pedidos São desejos antagônicos A advogada É a Janira Rocha Ótima advogada Ótima Eu gosto do jeito que ela fala Eu gosto Eu gosto dela Eu já estou conhecendo ela Em outros casos Tem até um caso aqui Que você falou Lara Maria É Eu estou esperando Janira vir me dar uma entrevista Ela falou que ela vem A gente só se conversou Para o telefone Até agora eu gosto das coisas Que ela fala Eu descobri porque Que advogados não gostam De dar entrevista De vir aqui Por exemplo Sentar Mas muitos gostam Gostam não Muitos vêm Vêm Mas eu sei que alguns Eles Não gostam de mim É isso Você quer terminar falando isso Entendi É um toque para mim Seja mais simpático Não Eles não gostam Por exemplo A Janira ficou putíssima Com a matéria Dos advogados Porque Algum advogado gostou Todos Cara Para a vaidade é bom Mas Todos publicaram Nos seus instagrams Eu vi Eu vi Todos Eu vi Eu vi Eu botava o link da matéria Não Teve gente lá Que eu vi Que fez até animação Zoom na foto Eu vi tudo Mas todos reclamaram Para mim Primeiro que eles começam A reclamar de ter Não é tudo isso Que eu ganhei O cachê exposto lá Segundo que Tem uma questão De Estratégia Que entra nessa coisa De eles não gostarem De falar De estratégia Por exemplo Fica bom para a Janira Inclusive a Janira É a única mulher Que está lá Eu acho que a matéria A matéria Colocou ela Numa posição de protagonismo Que ela não tinha Está ela e não está também A moça lá Ah não Essa foi uma Foi uma notícia Filhotinha Filhotinha Mas ela não entrou Na galeria de estrelas Ela entrou lá Como a Para isso Uma mulher Para advogar Uma mulher Para advogar Para um Abusador de mulher Ela entrou Como uma estratégia De defesa Mas ela não gostou E a Janira Ela entra Naquela galeria De estrelas Que ela falou Cara Obrigado Porque eu estou No meio Dessas medalhões E eu sou A única mulher E ela Ela sempre Se vendeu assim Que aliás Ela se vende Muito bem Porque ela não Defende só A Flordilis Na letra da lei Ela defende A Flordilis Também como mulher Sim Só que ali Ela ficou Ela acredita Na Flordilis Ela acredita Ela e o Rodrigo Também já entrevistei O Rodrigo Várias vezes aqui Ele também acredita Nela mesmo E aí Ela também Ela ficou Um pouquinho chateada Que eu entendo Também Porque também Ela é o fato Ela gosta Mas o negócio Vai A matéria Ela não é Chapa branca A matéria Ela vai e vem Ela joga pra cima Mas ela também Dá um tapa Na cara dela Que é a questão Da estratégia Porque fala Olha A matéria Dá a entender Que o namoro Terminou Por conta disso Ela não pode Ir pra casa Namorando Então termina O namoro Então tipo assim É como se É quase um Romeu e Julieta Eu te amo Tu me amas Mas a gente não pode Ficar junto Mas quando tudo puder A gente fica Tanto que Diziam pra este garoto Estou olhando ali Ela dá uma detonada Em todo mundo Lá Ela e uma moça alta Que eu descobri Que era jogadora De vôlei É a Paula 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 do vôlei É a Paula Eu reconheci Mas não sabia de onde E ela chora muito Eu fico emocionado Por aquela Aquela ajuda A defesa Aquela ajuda Não Aquela Eu sei que teve Um advogado Ou uma advogada Pra não identificar Chegou pra ele E disse Vem cá Tu ama Falou Dizia Eu amo Então eu falo O seguinte Some da vida Cai fora Cai fora Quando ela estiver Em casa Livre Um dia Quem sabe Mas Tá amando E prejudicando A mulher Tá prejudicando Esse teu amor E aí Só que aí Quando a matéria saiu Ele publicou O negócio no Instagram Assim Eu não vou Em respeito Aos envolvidos Eu não vou Responder Essas mentiras Postou lá E a foto Fixada No Instagram dele Era ele E a Flordeliz Abraçadinha Uma declaração De amor pra ela Ele só foi Apagar isso agora Tipo Essa semana Ele limpou A Flordeliz Do Instagram dele Por amor Ou por dor Não sabemos Cara Já me mandaram Muitas mensagens Muitas pessoas Me mandam mensagens Colocando em xeque A sexualidade dele Pra mim Isso não interessa Mas começaram A me mandar Mensagens Agora De que ele já Estaria namorando Inclusive Junto com a Flordeliz Uma outra Cantora gospel Que ele é produtor Dessas cantoras Ele curte Uma música gospel É Ele curte Uma música gospel E ele é um pouquinho Interesseiro Porque ele Tentou ser pai Dos filhos Da Flordeliz Ele tentou ser o Anderson Tentou ser o Anderson Tentou assumir O comando da casa Só que os filhos Da Flordeliz Deram um chega Pra lá nele E quantos filhos Ainda existem Naquela casa? Existem Ainda tem um monte Ainda existe Aquela casa? Existe Mas daí os filhos Deram um chega Pra lá nele Ele foi chorar Deram um chega Pra lá nele Ele ficou lá na casa Sem comando Ele depois Botaram ele na casa Alguns filhos Da Flordeliz Passaram a não Frequentar Não visitar A Flordeliz Na penitenciária Porque não gostavam Dele lá Do Alan Que também foi um dos motivos Que a Flordeliz Teria E tem uma foto Muito pesada Que são os três juntos Podia botar essa foto aí Se você achar É a Flordeliz Anderson e Alan E Alan É uma foto É uma foto É muito emblemática É muito pesada Essa foto Isso sugere que A Flordeliz Ela já não Ela já não estava Com o Anderson Quando ela matou ele E ele também Ela namorava Um funcionário O chefe de gabinete dela E ele namorava Uma mulher Eu até conversei Com essa mulher Ela disse Olha eu só falo contigo Se tu nem botar meu nome aí Porque Tipo Eu realmente estava Namorando Conta como estava E tal Ela me confirmou Aquela história Do Da travesti Que ele também Que o Anderson Teria matado Nem sei se eu já contei Essa história Já contei Eu acho Mas pode contar de novo É longa ou não? Não É mais ou menos longa Mas o Anderson Tinha uma acusação Tinha uma acusação Contra ele De que ele tinha matado Uma travesti Que fazia programa Na Avenida Brasil Mas ele conhecia Era amante dela Eles eram amantes Na verdade Ele era cliente dela Só que essa travesti Não sabia que ele Era o Anderson Da Flordeliz Da Flordeliz Só que aí na campanha eleitoral Da Flordeliz Começaram a colocar Olha a foto Essa aí Gente É o Anderson Ela no meio E ela no meio E tu vê Que a mãozinha dele Vai até Até o menino É É bonitinho E o Anderson Era bissexual Então Ah devem entender Será que não? Ele fez uma harmonização Pega uma foto dele atual Tu vê Ele fez tanta harmonização Tanta Como é que chama? Botou umas plaquetas É desarmonização É demonização Aí tem um povo Que faz umas harmonizações Gente pelo amor de Deus Não faz isso não Deus sabe o rosto que você tem Então é isso Tipo A E a Flordeliz Agora está solteira Então e ele está Solteira e doente É do coração né? É um monte de coisa Que ela tem Eu listei as doenças Que ela tem Ficou igual aquela música Do Titã Sabe? Cólera Diverticulite Dengue O que você quer ver ali? Bad Sound Essa ainda está Essa ideia Um pouquinho antes Entra no Instagram dele Alan Soares Que aí tu vai ver Como está a cara dele agora É bom que ele ganhe Um pouquinho de seguidor Que ele gosta disso Ulisse Você Beto do céu Então Beto do céu Um desaforo você não vir Em São José dos Campos Fazer live Eu odeio essa ideia Beijo a todos Vários no Ulisses Amo vocês Dicas da nona Não vou conseguir gente Ler os superchats Vou ler um pouco Por conta do horário Que eu prometi para o Ulisse Que ele foi liberar Ele até as seis Porque ele tem Eu já tenho que escrever Uma matéria ainda Tem que escrever uma matéria E ele tem um date hoje Eu vou contar para todo mundo Olha só gente Ele tem um date Gente O Beto está recalcado Porque ele me chamou para A gente ia jantar E ele me trocou Por um date Eu e o Aru Fomos trocados Mas sábado Sábado a gente resolve A gente resolve Mas a gente passou A tarde inteirinha Conversando Mas a gente pode Ah tá Como se a gente tivesse Como se a gente tivesse Problemas de achar assunto Não Ulisse Pelo amor de Deus Até parece Ó O que eu falei aqui Quer fazer A foto que você ia procurar Enquanto você procura Mário Você quer fazer alguma pergunta Só pega o microfone Por favor Eu queria fazer um comentário Diga Muito divertido Ah que bom Obrigada Vai ter a live de um milhão Vai estar Ulisses A Rosângela Monteiro E eu juntos Pela primeira vez os três E vai ser divertido Assim como a Mari falou Com mais gente ainda Gostou? Muito É divertido mesmo Muito E é assim Eu me contenho Para não fazer Nossa é mesmo Aquilo lá Fazer comentários Mas uma consideração Em relação ao Brenan Eu vi o negócio do UOL O podcast Sim E uma coisa que mais Me assusta muito no Brenan E em outras situações Por exemplo Crimes com crianças E tudo É que o Brenan Ele consegue juntar Muitas características Abomináveis Numa única pessoa Arrogância Ele é um ser humano Muito Terrível Sabe que Esse UOL investiga Eu chamo UOL investiga Um podcast Tem também no Youtube E pelo Spotify Eu fiquei ouvindo pelo Spotify Que é mais fácil Durante Não é um podcast fácil de ouvir Não É cada É agressivo Sei lá Pega o do Robinho Cara Eu vou te falar uma coisa O do Robinho eu ouvi assim É uma coisa minha Eu não gosto desses podcasts Eu ouvi do UOL Por obrigação profissional Eu jamais ouviria Eu jamais ouviria Por pra Ah eu adorei Então Mas eu me incomoda muito A informalidade E a Mas é uma coisa minha Sim Até porque eu sou De uma outra escola Da informalidade E da Descontração Do tom de descontração Das informações paralelas Que não acrescentam em nada Ah eu fui num restaurante Que não sei o que Custa não sei Quanto É a mesma coisa Que na minha opinião Tem com Collor versus Collor É um podcast Que eu gostei Eu acho que esse podcast Nem é pra mim Eu acho que esse podcast É pra geração nova Que tá sabendo do assunto Pela primeira vez Mas por exemplo Jornalisticamente Eu acho fraco Os dois Talvez por isso Que eles sejam Um sucesso Em outro lugar Que não é onde Os meus amigos Jornalistas Eles também têm A mesma Observação que eu Não é uma queixa É uma observação Talvez isso não é pra mim E sabe Então eu não tenho Nem que estar ouvindo Eu gostei Eu gostei Tanto de um quanto de outro Tanto do Collor versus Collor Mas eu sabia tudo Eu já tinha Quando eu fui cara pintada Mas jornalisticamente É muito fraco Ali não me trouxe nada novo É a mulher Cara Não sei A menina É uma adolescente Que ela faz Adolescente Uma jovem Que ela diz inclusive Que acha que não era nem nascida Quando o Collor Teve impeachment É verdade Ela tem 20 e pouco Eu fui cara pintada total É então Pois é Na Avenida Paulista E aí Então eu acho Que ele é Pra Essa galera Que não sabia Não viveu a história Como a gente viveu Só que aí começa O esforço dela Pra chegar na casa Da Rosane Collor É Rosane ou Rosiane? Rosane 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 Collor E aí ela chega lá Que ela entra Como se fosse uma convidada Ela achava que era uma convidada E não é Ela bota ela pra correr Ah não Não é nem da Rosane Collor Não É da Tereza Collor Da Tereza Collor Exatamente Da Tereza Collor Lá em Alagoas Da cunhada do Collor Então aí Então enfim É eu Eu entendo Você tá falando Aí tu compara Com o do Caso Evandro Eu gostei Porque acho que a gente Fomos ouvindo No carro pro Rio Ouvindo o Collor Até foi divertido Pra gente Então me libertei Um pouco mais Até porque como o Aru A gente tem uma diferença De seis anos Ele ainda era muito criança Sim E pra ele Teve coisas novas Que pra mim Eu já sabia Tem a Dora Kramer Lá que eu gosto muito A Dora Kramer Cara a Dora Kramer Tem a Dora Kramer lá Não Se não fosse a Dora Kramer Aquilo não existia Eu acho até Uma coisa interessante Se a Dora Kramer Tivesse liderado Mais o podcast Talvez pra pegasse Mais gerações É que ali É uma moça jovem Conversando com a Dora Kramer E visitando Um passado Menos conhecido Que ela não viveu Que ela não viveu E menos conhecido Mais complexo De ser falado Agora O do UOL Investiga O do Brenan Eu gostei Do podcast Pra mim Pra minha narrativa Não me Concordo com você Por exemplo Quando fica assim Ah o hotel faz ano Parece que assim Se você é rico Você é mau Eu não gosto Desse tipo de coisa Assim como se você é pobre Não significa que você seja bom Tem uma coisa É muito perigoso Quando a gente Entra nesses universos A pessoa pode gastar Dez mil reais Num prato de filé mignon Com o dinheiro dela Que ela trabalhou E tudo mais Agora ela não pode gastar um real Se for dinheiro de corrupção Se ela roubou Não é Aí não Agora se o dinheiro é dela Se ela quer comprar Helicóptero Não pedindo pra mim Tá tudo certo Então Eu não gosto Quando vai um pouco Nesse juízo de valores Ah as casas custam 50 milhões Sim gente Tem lugares que custam 50 milhões Se você for pra Nova York Olhar aquelas penthouses Aquelas coisas Aquilo custa 50 milhões De dólares E não é pra todo mundo Tudo não é pra todo mundo Então tá tudo certo Eu não vejo esse problema Parece que ele Põe muito elitismo Como uma doença quase Eu acho uma bobagem Eu não caminho por essa rua Mas o resto eu até gostei E eu tenho uma coisa Que eu acho interessante Nesse podcast Que eu falei Que eu não consegui ouvir É pelo mal É difícil você ouvir Aquelas conversas Sim É difícil ouvir Aqueles áudios É difícil ouvir A narração Do que o filho fala No negócio É muito difícil Você ouvir O que é O depoimento Daquelas mulheres Pesa Sim Cada episódio Tem meia hora Mas eu ouvia Em duas partes De 15 minutos Não conseguia Eu não conseguia Me cansava Me cansava Me cansava bastante Tanto que eu tava com a Arua A gente tava Esquindo pro Natal Pra Piracá Eu falei Eu vou pôr pra você A gente não conseguiu Falar que eu vou parar Isso daí é muito baixo a estrela Pesa Pesa demais É você ouvir É você ouvir A voz do mal Ah não Eu só ouço Quando eu tô trabalhando Não ouço Quando eu tô De contração Eu vou assistir Filme da Disney Que é bom também Eu fui assistir A Galinhas Lá Fuga das Galinhas 2 Mas diga Mas pra concluir E o que mais me amedronta disso É pensar que Quantos Brenans existem Ah sim É isso que mais me Mas eu acho que assim Quando você deflagra Uma pessoa como essa Você deixa as pessoas Mais atentas A outras similares Mais corajosas também De se algo acontecer Ir à polícia E fazer o boletim de ocorrência Na hora Porque numa situação de estupro É o importante de você No momento Que tudo aconteceu Mais rápido possível Porque ali você tem os vestígios Mais como diz sempre A doutora Rosângela Monteiro Porque são vestígios Que vão deixar de existir E muito rápido Que é o que a doutora Rosângela Sempre fala Não tome banho Não troque de roupa Vai exatamente como você está E tenha coragem Porque você é a vítima Isso é muito importante Mas eu concordo com você É um podcast complicado Pelo mal É o mal falando É uma coisa E você Quer trazer mais Alguma fofoca rápida Ou a gente já entra A foto A foto Olha Gente É Olha Fez um preenchimento labial É aquele moço Ele era tão bonitinho Aí eu botou uns Mas eu acho que ele está Mais fatão também Não? É Mas ele botou Uma plaqueta lá No dente Botou O que o povo está fazendo Essas coisas Com esses dentes Gente E ficou totalmente diferente Do que ele Nossa Põe aquela foto dos três Tem como estar junto? Tem como você pôr um do lado do outro? Tem Não dá Um do lado do outro Você não consegue Se der Nossa Fiquei Moço Era bonitinho Não Nem que ele seja Eu não acho Nem que ele esteja feio É que como você vê Como ele era antes Você se sente Um pouco menos Eu levei um susto Aqui Eu fiz Eu falei Uau Bom Mas enquanto ele vai vendo aqui Eu vou ler alguns podcasts Olha como ele era bonitinho Olha que menino Bonitinho que ele era É Ô Não estou falando mal de você Não hein menino Só estou aqui analisando Para 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 Ele quer ganhar seguidor Sem palavras Mas isso sai O bom é que Essas harmonizações saem Sai Eu não sei dizer Sai Sai sim Sai A pessoa volta a ser o que ela era Sai Sai porque é tudo Em princípio É reabsorvível Você viu uma mulher Coitada Que botaram plástico na cara dela Ela teve que cortar tudo Porque tem um negócio Que reabsorve Ou você até tira Eu não sei qual que é E tem um outro Que é PPP Que é um plástico Que também usam Isso muito para a bunda Não façam essas bobagens Gente Não põe plástico no corpo O corpo não O corpo não quer plástico Só que fizer Quem fez a harmonização Nessa moça Estava passando Essas coisas que você falou Estava no Metrópolis Ela estava no Globo A cara da mulher toda cortada Ah sem lábio Você viu Aquilo quem deu primeiro Foi a folha Foi a folha Então A folha Eu não consigo ver a folha Fazendo isso em 2000 E assim Eu fiquei horrorizado Coitada moça E ela O plástico Começou a dar alergia Ela perdeu o queixo Perdeu a boca Ela não tem mais lá Ela está assim Ela está assim agora E eu acho que Eu acho que o mais doido Não é a mulher não ter boca Ela está assim Eu acho mais doido De tudo Ela ainda se deixar Fotografar e pôr Não, ela se fotografou É Não é muito Eu acho que a sociedade Ela está um pouco doente É um pouco como você falou As pessoas Elas vão aparecer Meio que no Agora que eu estou sem boca Eu vou pôr no Instagram Que é para ver se eu ganho Você sabe uma coisa Que está bombando No TikTok Por isso que eu acho Que é uma mudança Na sociedade Está bombando No TikTok Pessoas que tem Algum tipo de deformidade Não sei se você já viu Eu fui ver um A praga é quando tu vê um Se tu vê até o final O algoritmo entende Que só quer ver aquilo Aí tem umas doenças Que eu não entendo Tem um homem lá Que ele Tem uns que tem A cabeça gigante Com tumor para cá Um que tem Eu não sei o nome da doença Que é um monte de bolinha Ah, eu vi um moço assim Na Paulista Eu quase parei Então eles Estão bombando No TikTok O povo gosta De programa Que tira a cara É cara e não Cravo É Você já viu isso Vi Alguém aí gosta Cravo não Eu já vi um Vocês assistem isso Fala a verdade O Aru assiste Que fica apertando Tirem do Cravo Você gosta Não, Cravo O Aru assiste O Aru aí assiste Gente O Aru também Deus me livre Eu já vi um O Aru é todo com cara De chique Eu já vi um O Aru é todo com cara de chique Eu já vi uns que é assim A mulher chega Quando eu chego em casa Ele está assistindo umas coisas Eu falo Tira disso E aí a mulher chega No TikTok Olha A pessoa chegou aqui Que ela está com piolho Aí ela abre Para o lixo Eu vou vomitar Aí tem um monte de piolho Gente E bomba Vitória Madeiro Beijos Eu vou ler alguns aqui Tá gente Não vou conseguir ler todos Catarina Santos Gabi Barbosa Renata Rosa Daniela Joaquim Beijos para todos Nicole Sena Lima Fabiana Oliveira Flávia Coleta Andréa TM Beijos Bianca Borelli Célia Cortez Débora Moção Cunha Beijos E ó Débora fala que conheceu o Beto Através do Ulisses Viu? E ela é feliz em acompanhar o canal E todos os colaboradores Muito obrigado Débora Um beijo Mimi Breve Sandra Fernandes Gabriela Borges Fonseca Bianca Ribeiro Beijos E a Bianca Ribeiro Falaminhos do céu Até meu marido Estava ansioso para hoje Eba Um beijo Mirinior Gaming Mirinior Gaming Conhecemos o Ulisses Na livraria da travessa Super simpático Autografou o box E foi um presente De sete anos de namoro Você lembra disso? Olha, lembro Lembra nada Mentira Beijos de Luiz Gisele e Gilinha Você me disse que eu tenho que dizer Que lembro para ser educado Você é muito honesto Eu não lembro Você é muito honesto, Ulisses Ulisses é de uma honestidade Bianca Ribeiro Um beijo de novo Pelas dez assinaturas Olha O Mirinior Mirinior O Luiz Gisele e Gilbinha Beijos para vocês Meus Se eu tivesse Eu estaria lembrando de vocês Não lembro do nome Mas lembro da pessoa Camila Luque Edson Godoy Iano Mel Beijos Espera aí Janaína Kobayashi Jack Glock Calícia Goto Beijos João José Salles Beijos E ele estava com saudades De nós juntos Eu também estava morrendo Edson Godoy Deu dez assinaturas Muito obrigado Beijos Sandra Minari Carla Vitorazzi Andréa Martinho Isaac Luca Beijos Sabrina Hawak Verônica Madeiro Verônica Madeiro Aline Camargo Caroline Dejanene Dejanane Beijos Edna Santos Alves Estefane Gonçalves E aí Pena Beijos Para todos Isadora Amaral Adriana Soares Diane Burigo Beijos também Giovana Alves Rita Brum Ana Rivela Fátima Domenici Beijos Débora Rocha Juliane Lamarão Beijos Gente se eu estiver pulando Alguém peço desculpas Jéssica Fernanda de Melo Ricardo César Marcel Queiroz Nayara Brito Daiane Vetore Mari Felizbino Beijos Para todos Cláudia Prado Adassa Schmidt Coelho Zaira Sena Michelle Stock Scott Patrício Beijos E o Zaira Sena Já tem os livros Mas que é o kit Vamos torcer Alana Moreira Sibeli Teixeira Beijos Olha É uma mulher da Polônia Pedindo os livros Para ir lá na Polônia A Marina manda No Crimes do Brasil Lá pelo Direct Hoje inclusive Eu passei o fim de semana Autografando É o autografado É autografado Tem aqui no canal Também aqui no descritivo Vamos botar os links Aqui né Eu tenho todos Eu sempre ponho Desde a primeira vez Que você vem Eu coloco Do autografados Do autografado Do Amazon Só que do autografados Ela não compra pelo link Porque eu acho que o Mercado Livre Entrega só no nacional Então vai pelo Crimes do Brasil Ela tem que ir pelo Direct Do Crimes do Brasil E falar com a Marina Arroba Crimes do Brasil Eu autografei 23 boxes Só nesse fim de semana Tudo exterior Adriane Lopes Nanda FT Vani Fernanda Deitos Beijos A Fernanda estava com saudade Estava na Bélgica E ela quer o box aqui na Bélgica Renata Ribeiro Meninos do céu Me sinto tomando café em família Obrigado querido Um beijo Bruna Mazuroc Fala que nós somos a dupla preferida Muito obrigado Mayra Alves Paula Ritz Poliana Cristina Elizabeth Dallonder Beijos Tatiana e Sara Lopes Beijos também Sayuri Mia Hira Marques Isaac e Luca Beijos para todos E aqui Isaac e Luca Amor A gente está fazendo a live Como a gente gosta de fazer Na live A vida Faz parte da vida Não Não Porque está com pouco foco No crime A gente falou de crime O tempo inteiro Aí eu peço desculpas Mas é o nosso jeitinho Gostoso de fazer Eu acho que 99% das pessoas Gostam Assim Então Adriele Ediel Hoje é meu aniversário Parabéns Adriele Que é o box presente Um torcer Fernanda Beijos Marceli Silveira Marceli Beijos Sônia Reg Edna Santos Alves A Mari Klopfer Aqui Beijos E a Mari Klopfer Feliz Está aqui Literalmente presente Fazendo parte da família Do crime Um beijo Um beijo Um beijo Justiciani Auskia Beijos E Falou que viu No teu Insta Que estava com Link de desconto No box No meu Insta É Ele nem sabe É ele que cuida Rosângela Feliciano Wesley Noturno Ana Ciulada Beijos Aqui Júlia Freixo Oi Sou apaixonada por vocês A voz do Beto Passa quase 24 horas No meu ouvido Obrigado Já vi Revive quase todos os episódios Muito obrigado Que eu ganho o sorteio Vamos torcer Um beijo Aqui Eu vou ter que Me falando aqui O pessoal do tempo Está acabando Maria Aparecida Vassão Pessoal Vou pedir perdão Para o resto do pessoal Mais um beijo Para todo mundo Muito obrigado Por ter mandado Os superchats É que eu tenho Compromisso aqui De liberar o list Até as seis Vamos trazer Aruai Olha meu Deus do céu O que? Você vai ter que jogar Junto comigo Tu vai pegar três Hein? Três Encheu três caixinhas É isso? Vem aqui Vamos Vai jogar junto Por quê? Vai junto? É Então vamos Vamos lá Um, dois, três E já Pega três Gente, eu me senti A xuxa agora Não é? Eu gosto muito Desse momento Eu adoro Eu vou pegar Três daqui Obrigado Tem no teu cabelo Esse do cabelo Merece Vamos lá Esse daqui Vamos ver quem é Mari Felizbino Mari Felizbino Esse é do cabelo Oi amor Escreve Espera Deixa eu pôr meu É Mari Quase foi Mari Mari Felizbino É F-E-L-I-S-B-I-N-O Daqui a pouco A gente vai fazer O O Saulo já descobriu Uma forma de fazer O sorteio eletrônico Mas eu gosto Tanto desse papelzinho É que dá Ainda tem mais No cabelo Fico com pena Do papelzinho Não, não Você não pode fazer isso Você já tem dois aí na mão Esse não Esse que eu gostei Esse não Você já tem dois Você não pode escolher Dá esse também Aqui Raquel Aru O Felizbino Já foi A próxima é Raquel Com CH Mesquita Tá aqui Aqui Gente, tem uns nomes Tão legais Esse nome merece Ganhar Gente Não, olha como esse nome Merece ganhar Mas não vai ter Só pra tu ver Maravilhoso Eu vou até separar Esse nome que eu gostei Ok A outra é Radassa Ou Adassa Acho que é Radassa Que fala Schmidt Coelho Schmidt eu não preciso explicar Como é que escreve Né, Arui Arui é Goldschmidt Eu acho que é parente Do Do Aru Não é porque o Aru É Goldschmidt Não, mas ele botou Ele disse Olha, bota só metade Do nome Pra não ser nepotismo Aruai, Aruai Salve morrendo de saudade Volta logo Voltaremos Tá, sábado a gente se vê Sábado a gente se vê E a Alice estará Na live Dia 28 de fevereiro Ao vivo Com Rosângela Presencial Todo mundo Semana que vem Daqui duas semanas De volta do carnaval E amanhã tem live Com Rosângela Monteiro Sobre o caso Do jogador do Corinthians A gente está Entrevistei já O advogado De uma das partes Vai entrar outro advogado Também Vai ter um médico Ginecologista Explicando pra gente Muita coisa A doutora Rosângela Sempre a brilhantando E a doutora Solange Beretta Também vai entrar no final Falando sobre Como é juristicamente Um caso como esse Afinal de contas É um crime É um acidente É uma tragédia O que será isso? Qual é o caso? Do jogador do Corinthians Ah sim Que o Luciano Santoro Advogou pra ele, né? Qual jogador? É desse Dimas Que a menina morreu Transando Quem que vem aqui amanhã? Amanhã é a Rosângela Amanhã eu vou fazer esse caso Eu entrevistei já Um advogado De uma das partes O outro vai entrar ao vivo Tem uma Tu entrevistou o advogado Da vítima? Da vítima Do outro lado De todo mundo Vai ter um advogado Tu acha que foi o que aí? Amanhã você vai ver Não, mas qual é a tua opinião? Só amanhã Eu não tenho opinião Tu já me falou Eu esqueci Tu me gravou um áudio Tem sim Lembrei tua opinião Eu não vou falar aqui Eu nunca falo minha opinião Eu não falo Não, eu falo pros amigos Eu não falo aqui Eu acho que é o menor Meu trabalho Eu não posso ficar falando Essas coisas assim Muito obrigado Meu amor Obrigado Saulo Obrigado Ronald Que sumiu Obrigado Agatha Muito obrigado Maricopa Adorei te conhecer pessoalmente Meu amigo Querido Estava morrendo de saudade Também Me trocou hoje por um date Mas tudo bem Você está precisando deitar Então deita-te Pior que eu ainda tenho Eu não sei nem se vai rolar Desde que eu tenho ainda Ah vai sim Você está ficando pior que eu Estou Você está ficando pior que eu Porque a lista às vezes Me dá umas broncas Beto você precisa também Descansar um pouco Ver outras coisas Para É pro carnaval Pra gente passar trabalhando Eu vou conseguir Ficar sábado, domingo e segunda Sem trabalhar Olha só Aí vou sábado lá pra sua casa Não Por isso Sábado pode ter Mas assim Vai ser diferente Porque semana que vem Não vai ter lá Gente A gente já está batendo papo Beijo E até amanhã Obrigado